Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Que Viagem, aquele podcast massa que a gente fala um pouquinho sobre o rolê que você faz quando você sai da tua casa rumo ao desconhecido. E sempre ao meu lado, meu parceiro, que inclusive hoje mandou um penteado diferente, um platinado, eu diria, isso aí é natural. Eu tô inspirado, né? Acho que a gente vai ver o nome, todo mundo arrumou o cabelo. Hoje todo mundo combinou de arrumar o cabelo. Por um minuto eu pensei que era eu. Então o Machado tá lindo. Fabrício, o cara da Foxfly Turismo. E aí, meu irmãozão. Como é que tá? A satisfação tá aqui hoje mais um dia em Uberlândia, gravando o nosso podcast. Valeu, galera. E Rodrigo Machado é o cara da Além do Horizonte. Boa noite a todos que nos escutam, todos que nos veem. Sejam muito bem-vindos. Não que os outros episódios tenham sido menos abençoados. Mas hoje tem um peso dois. Hoje o nosso programa tá abençoado. Você tá se sentindo mais abençoado? Ah, os PK tá indo tudo embora. Parece que não é assim, não. Eu acho que ele tá equivocado. Tá aumentando. Bom, o nosso convidado de hoje, ele é psicanalista. Ele é artista. Inclusive na arte da música é uma das mais belas vozes que eu já ouvi. De verdade. A bondade sua. Ele é padre. Ele é... Ele... Depois, assim, óbvio, né? Que você tem um currículo desse. Tem algo que você tem que gostar, que é lecionar. Você é bom em música. Você é bom como... Você tem que estudar. Você gosta de estudar. Você é bom pra lecionar. Então ele é um professor. E ainda tem algo em comum comigo. Você diria, o quê, né? Idiota. Ele é um apaixonado por viagens. Uma salva de palmas para o padre Fábio Marinho. Obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês. Partilhando um pouquinho dessas experiências aqui com o grupo da Que Viagem. Você sabe que eles estão me complicando um pouquinho aqui. Os nossos ouvintes me fizeram uma crítica que em todo episódio eu fico falando assim. Ah, mas o fulano é bonito. O convidado é bonito. Aí fazia tempo que eu não vi o Fabrício. Vi ele mais malhado do que o normal. No último eu falei, Fabrício, mas você tá meio bonito, né, cara? E aí no próximo episódio vocês me chamam Fábio Marinho. Vocês estão querendo me complicar. Pode falar, pode falar. A gente não vai zoar. É pecado eu já começar falando assim. O senhor é bonito, né? Eu agradeço. Mas hoje eu concordo com você. Tá tudo certo. Não é pecado. Pecado é ser feio. É mais ou menos isso. E tem gente que faz questão de ser estragada. O senhor é... Eu até não tava falando aqui das brincadeirinhas que tem. Porque é uma coisa que deve ser um pouco engraçada. O senhor é padre, chama Fábio. É cantor. Nasceu no Brasil. Onde nós temos o padre, o Fábio de Mello, que é cantor e é bonito. Então assim, deve ter sempre aquela piadinha, né? É, sempre. Se o senhor joga uma coisinha, né? É. Um comparativo. O padre, o Fábio de Mello, ele é uma pessoa que eu acompanho. E eu já tive altos e baixos com ele, né? Teve época que eu gostava, teve época que eu não gostava. Só que ele começou a ser cômico. Vocês acompanham aí? Sim. E aí essa figura dele, né? Essa parte dele mais cômico, eu adorei. E assim, a igreja, a igreja e o povo, né? Em si, tem que ser muito grato a esses padres que trabalham com comunicação. Porque ele, tem Padre Alessandro, tem Reginaldo Manzotti, tantos outros que trabalham com comunicação e música, chegam nos lugares que a igreja jamais chegaria. É verdade. Por si mesmas, né? Lugares que são extremamente remotos dentro do país e que esse povo chega, seja por rádio, por televisão, pela internet, eles estão lá. Então, independente se eles estão no altar ou não, eles cumprem o papel deles de uma forma diferente, porque a igreja, ela não pode ser vista como uma instituição engessada. Ela possui várias faces, né? E uma dessas faces é essa forma de evangelização. Então, esses padres têm todo o meu respeito, minha admiração, porque eles chegam onde a maioria de nós jamais chegaria. É verdade. Boa. É verdade. Eu acho que um dos principais, os pioneiros, eu acho, é o Marcelo Ross, né, cara? Na verdade, Padre Zezinho, Padre Joãozinho, Padre Zezinho, Padre Léo, Padre Léo, Padre cantor no Brasil, Padre Zezinho. Ah, sim. Não existia Padres Cantores. Nasce com o Padre Zezinho. Nasce com o Padre Zezinho. Inclusive, a minha vocação nasce com as músicas do Padre Zezinho, porque eu era músico. Então, eu com seis anos comecei a estudar música e cantava as músicas do Padre Zezinho e achava aquilo o máximo. Eu queria ser um Padre Zezinho. Então, eu me empolgava muito com aquilo. Depois, na década de 90, mais por volta ali de 97, 98, sai o Marcelo Rossi já no altar, porque o Padre Zezinho não fazia show no altar. De repente, você pega o Marcelo Rossi com um showbiz completo no altar, cantando, fazendo o que aconteceu. E eu falei, eu quero é isso pra mim. Já quebrou um monte de paradigma, né? Da igreja. É, quebrou muito, né? Aliás, quebrou bastante mesmo. Até demais. Tem coisa até quebrada até hoje. Então, é... Aí, a partir dali, a gente desperta pra umas outras coisas. E a gente vê que, de fato, a igreja possui várias faces. E a igreja tem que ser isso, porque ela, como mãe, na humanidade, ela tem o amor único pelos filhos, que são filhos na diversidade. Então, ela não pode amar apenas de um jeito. A igreja, ela ama a todos. E a função de quem representa a igreja é distribuir esse amor a todos. Nós não escolhemos a quem amar. Nós amamos, né? E isso é o que tem que bastar. Se a gente não aprendeu isso, é porque a gente não aprendeu nada do evangelho. É desnecessário, inclusive, permanecer na igreja. Entendi. Palavras e frases suas, verbo, ou amar é verbo, né? Amar é verbo. Onde você ouviu isso? Eu sempre falo isso. Fiz o dever de casa. Ah, você já ouviu alguma coisa no podcast? Já ouvi nos vários. Eu sempre falo isso. A pessoa tem que parar de falar, porque Deus é amor, né? Que essa ideia de que Deus é amor é muito prática quando você fala que Deus é um substantivo. Você vai falar que Deus é amor, você para aqui e espera o amor acontecer. Agora, quando você fala que Deus é ação, é verbo, você tem que levantar, tirar o seu rabinho aqui do seu comodismo e ir ao encontro do outro. Porque o amor, ele não se dá na individualidade, ele se dá no encontro. Então, Deus é amar. Ame, né? E quem não conhece a prática de amar, não conhece Deus. Porque Deus é a prática de amar. Fora disso, é tudo burocracia e demagogia. O Fabio e eu estava comentando no início aqui, na abertura, um pouco das artes e dos dons. E dentre elas são algumas diferentes. A de lecionar. Sou professor, tenho uma escola de teologia já há 10 anos. A de... Como artista e... A Casa Santa Sofia, sim. E como cantor, né? Fiz música desde os 6 anos, formei música pelo Conservatório... Perdão, Conservatório não, com todo respeito ao Conservatório, porque eu tenho grandes amigos dentro do Conservatório, mas eu me formei pela Escola Vila Lobos. Inclusive, nós temos professor e músico ali. Já estão aqui nos bastidores. E uma amante de viajar, que são artes diferentes. Como a arte de comer, que eu entendo muito. Então, são artes. É boa, é arte, cara. Você emagreceu nos últimos tempos. Eu dei uma emagrecida mesmo. Parou de comer. Estou infeliz. Olha meu rosto. Cara, é triste. A gente percebe uma tristeza. Mas são artes, né? A música e tal. E essa que nós... A ideia daqui... A ideia de quem escuta é alguém que gosta muito de viajar assim como a gente. Como nós que estamos aqui, né? E é sempre muito agradável. E eu coloco aqui, sempre que eu posso, como uma arte. A arte de querer... Olha, eu tenho um dinheiro, ele vai ser destinado a eu conhecer um lugar que eu não conheci. Ou vai ser destinado a eu voltar a um lugar que eu fui. Porque lá eu encontro felicidade. Eu sempre digo isso pra quem viaja comigo. As pessoas me perguntam, mandam mensagem perguntando. Quanto custa a viagem? Eu falo, não tem custo. Tem investimento. Porque nós temos que aprender a separar... Porque a língua portuguesa é muito diversa, né? E acaba que nós banalizamos demais algumas palavras. Uma coisa é você dizer que algo te custa. Ou seja, demanda de você um custo. Outra coisa é dizer que você investe naquilo. Uma viagem nunca deve custar. Porque se ela custar, ela nunca vai te trazer prazer e resultados. Você não vai ter retorno daquilo que te custa. Que a gente pode até derivar dessa palavra. Justamente. Se torna custoso. Justamente, custoso, pesado, né? Aquilo que te custa nunca te trará retorno. Só te traz retorno aquilo que é investimento. Em qualquer área da sua vida. E com a viagem, com o mundo do turismo, não é diferente. Então, quer viajar, pense em investimento. Mas qual é o retorno? Só o bem-estar e a sua capacidade de conhecer uma cultura diferente, um espaço diferente, uma geografia diferente, uma história diferente, já é o suficiente. Porque nem tudo é alimentar as coisas materiais. Principalmente nesses tempos onde nós estamos um pouquinho mais ignorantes e meio cegos pra realidade da vida. Então, alimentar o intelecto nunca se fez tão necessário. Então, é um investimento viajar. É um super investimento. E falávamos hoje, eu e o Fabrício, a respeito de ser sonho. Em algum momento, vocês aqui da bancada, né? Que fazem... Tem seus passageiros, organizam as viagens e tudo. Pô, muitas das vezes você tá realizando um sonho de uma pessoa. Às vezes você não tá proporcionando uma viagem a ela. Você tá proporcionando a realização do sonho dela. Às vezes você nem sabe. Tem muitas clientes minhas lá, idosas, assim, que elas não querem ir a Portugal. Elas sonham em visitar a Fátima. Justo. Não querem nem saber onde é Lisboa, onde é Porto, onde é nada. Nem querem saber onde é Portugal. Eles querem ver Fátima. Ela nem sabe onde fica Fátima, às vezes. Justamente. Onde fica Fátima? Não sei, mas eu preciso estar naquele ambiente. E é tão quão importante a nossa responsabilidade, porque talvez é o trabalho, a economia de uma vida inteira. Claro. Tipo, é muito... Eu sou muito testemunha disso. A primeira viagem que eu fiz pra Israel foi em 2011. Eu levei um grupo de uma igreja que eu administrava aqui em Uberlândia. E tinha um senhor, já de mais de 80 anos, o senhor Silvio, que é um santo. Até nem sei se ele está vivo ainda. Mas era uma pessoa fantástica. E quando eu lancei o roteiro pra Israel, fazendo Israel com Roma, ele falou, Padre, o senhor vai realizar o sonho da minha vida. 80 anos. E eu guardei dinheiro a minha vida inteira, porque eu sonhava em conhecer o sepulcro de Jesus. Olha que louco. Aos 80 anos de idade. Ele não quer nem saber quanto custa nessa hora. Não, pra ele não tem custo. É investimento 100%. Foi investimento da vida. E ele falou, eu vou sozinho porque eu não tenho condições de levar a minha esposa. E a esposa dele me procurou e falou, Padre, o senhor cuida bem dele, porque ele está indo realizar o sonho dele. Caramba. Uma senhora também, já de idade. E assim, ele foi naquela simplicidade, um homem simples, de vida simples, de família simples, e colocou a vida inteira pra poder realizar esse sonho. Esse cara não quer saber se lá é euro, se é dólar. E sabe o que é o mais engraçado? Não levou câmera fotográfica, não levou celular, porque ele experimentou a viagem. Coisa que a gente pode, inclusive, falar aqui hoje. Porque há uma diferença. Há quem viaje para apenas viajar, e há quem viaje para experimentar a viagem. Há quem viva e há quem não viva na vida. Às vezes a gente está aqui, num restaurante, e o cara está no plá, plá, plá. Ou vamos tirar três fotos aqui. Então esse cara não está vivendo. Uma imagem vale mais que mil palavras. É, justamente. Uma foto meia com o Sankara. Mas assim, é engraçado, porque eu viajo com todos os tipos de pessoas, todas as classes, né? E eu percebo nitidamente, quando um grupo viaja pelo turismo, apenas para tirar foto, com roupas do lugar, com coisas do lugar, com cenários do lugar. e quando a pessoa vai para experimentar o lugar. É muito tendencioso que, a classificação, a porcentagem da sua viagem, por exemplo, 90% das pessoas que vão na sua viagem, que vão para a condição da igreja católica, ou tem pessoas que se permite a conhecer o algo novo, diferente? Depende do roteiro que eu faço, porque eu não trabalho só com a peregrinação. Não é engessado. Não. Eu tenho a peregrinação como ponto forte, pelo fato de ser padre, ser professor de Bíblia, Então, ter estudado arqueologia em Israel... Mestrado em Bíblia, doutorado em liturgia... Isso. E você pesquisou a minha vida inteira... Cuidado, viu? Terrorista, né? Eu queria, inclusive, avisar a minha advogada para prestar atenção nessa entrevista. É... Para te rapitar. É. Então, quando eu estudei Bíblia e fui para Israel estudar arqueologia, eu falei, as pessoas precisam ver isso de perto. Então, o primeiro roteiro que eu quis fazer foi Terra Santa. Até porque o roteiro da Terra Santa ele é um roteiro mais antigo do mundo. Sim. Nós temos no roteiro da Terra Santa Israel, principalmente, a cidade de Jerusalém como centro do mundo por conta da fé cristã. Uhum. Então, o sepulcro do Senhor, que é a prova de que Jesus ressuscitou, é o lugar mais visitado do mundo. Ah, é? É desde o século XI quando inicia-se os períodos das cruzadas, os períodos de peregrinação do povo atrás das indulgências que a igreja colocou como condição de receber a graça de ir para o céu e o perdão dos pecados visitar o sepulcro de Jesus. Ah, sim. Então, a Europa inteira, que a gente chamava na época de Império do Ocidente, Império Romano do Ocidente, a Europa inteira peregrinava passando pela Macedônia, cruzando pela atual Turquia, que era chamada de Ásia Menor na época, descia pela Síria, Líbano, chegava em Israel para poder visitar o sepulcro de Jesus. Que desde o século IV foi levantado ali no lugar da crucifixão e do sepultamento de Jesus um santuário. Foi levantado por Constantino, imperador romano, pela influência da mãe Helena, que era cristã convertida. Ela vai para Jerusalém e constrói todas as basílicas em torno dos sinais da paixão de Jesus. Então, Jerusalém se torna esse centro de peregrinação desde o século IV. No século XI e XII nascem as cruzadas porque tem um avanço da religião islâmica no Oriente e uma dominação do Império Turco Otomano que agora agride os cristãos para tomar os reinos cristãos, sobretudo no Ocidente. Então, para que nascem as cruzadas? A igreja forma uma ordem chamada Ordem Templária, Cavaleiros Templários, que era da Ordem do Templo, para guardar o Templo, sobretudo do Santo Sepulcro em Jerusalém e proteger os cristãos que saiam a pé ou a cavalo ou caravanas para visitar o Santo Sepulcro. Então, durante todo o seu trajeto, você era protegido pelos Cavaleiros Templários. Essa ordem foi formada para isso, para proteger cristãos. E quando você chegava em Jerusalém, você tinha que comprovar que esteve em Jerusalém. Então, você tatuava no seu corpo, você marcava no seu corpo o símbolo de Jerusalém. E até então era um espaço neutro. Este símbolo. Este símbolo. Que era feito no martelinho ali, com tinta. Então, este é o símbolo de quem peregrina Jerusalém desde o século XII. Então, todos os romeiros, né? Que legão! Eles tinham que ir para Jerusalém e sair o marcado. Mas aí, esse espaço, né? Jerusalém, o sepulcro, é um espaço intocável, entre aspas. Independente da religião ali, ninguém mexia, certo? Todos se respeitavam ou não? Inclusive, quando o Império Otomano domina, derruba Jerusalém, destrói Jerusalém e expulsa os cristãos com o Imperador Saladino, Saladino vai respeitar o templo do Santo Sepulcro, porque para o islamismo, Jesus era um profeta. Então, ele deve ser respeitado como tal. E a Basílica da Natividade em Belém, onde Jesus nasceu, porque haviam afrescos bizantinos na igreja da Natividade representando os três reis magos, que, na verdade, eram três magos do Oriente que estavam vestidos com vestes árabes, portanto, que representavam a cultura árabe, otomana. E quando eles olham para esses magos, eles identificam que no cristianismo há também uma participação da mística árabe. E aí não mesmo, né? Então, eles poupam o templo da Natividade em Belém, que fica intacto, e poupam o Santo Sepulcro. E muito foi destruído nesse... Todos os demais vão ser alterados e destruídos, inclusive o lugar onde era o templo de Jerusalém, que já tinha sido destruído no ano 70 do Império Romano. Ali, naquele lugar, eles vão levantar a grande mesquita que nós chamamos de Domo da Rocha, que é aquela mesquita azul de azulejos com a cúpula dourada. Ali era o templo de Salomão. Ali era o templo construído pelos judeus, e é ali que eles querem reconstruir o templo para que, segundo as profecias judaicas, o Messias possa vir, porque o templo vai ser reativado e os sacrifícios oferecidos a Deus poderão acontecer novamente. Então, eles esperam que aquele lugar um dia seja tirado da mão dos muçulmanos e entregue aos judeus para que eles possam reconstruir o templo. Daí nasce o que nós temos hoje como as divergências político-religiosas. A cidade de Jerusalém ela é neutra, porque ela está dentro do estado palestino, que é o nome dado para Israel quando o Império Romano expulsa os judeus daquela terra no ano 70. Todo mundo virou Palestina. Virou Palestina, que é o nome romano. Aí não tem mais judeu, tem quem? Ficaram os árabes que vieram dominar a partir do século VI. Só que até o século VI, vamos falar aí, 600 anos, quem que habitou? Os pagãos que vieram sobretudo da cultura grega que dominava o Oriente e que desceram da região da Ásia Menor, atual Turquia, Líbano, Síria e subiram da Arábia também. Entre eles povos nômades, na sua grande maioria os beduínos. Então ali naquela região era muito seco, tudo muito precário. Esse povo vai dominar o território que a partir do ano 70 será chamado de Palestina, que é o nome que o Império Romano deu para o território antigo de Israel. Então esse nome Palestina foi dado pelo Império Romano. Então os árabes muçulmanos quando dominam o território da Palestina, ele já tinha esse nome. Os judeus foram expulsos no ano 70, é o que nós chamamos de grande diáspora, porque o Império Romano expulsa todos os judeus. E judeu de sangue, de raça, não de religião. Porque nesse momento o cristianismo já era gigantesco dentro da Judéia e da região de Israel. Os cristãos que eram vindos do judaísmo também foram expulsos. É quando os apóstolos são obrigados a saírem todos para outros países. Daí nascem as sedes patriarcais dos apóstolos fora da Judéia. Por isso nós vamos ter o sepulcro dos apóstolos espalhados pelo mundo, sobretudo a Europa, que era o centro dentro do Império Romano. A partir daí ficam no território cristãos convertidos do paganismo, que vieram do paganismo grego, romano. Ficam os beduínos, ficam os que perambulam, eu citei o nome agora, como que se chama? Os nômades. É mistura do mundo. Então é uma mistura de povos e a província romana governando este território de pedras. Porque vai ser tudo destruído no ano 70. E os judeus só terão acesso novamente a essa terra após a Segunda Guerra Mundial. Nossa! Jerusalém, se não me engano, foi destruída 19 vezes, né? É, a cidade de Jerusalém sempre foi a capital da destruição. Por quê? Sempre teve a ideologia em torno da religião, mas também porque Jerusalém está muito bem situada num ponto muito alto de um território geográfico. Jordânia. Sobretudo, é a Jordânia que era território de Israel. Tornou-se Jordânia depois, porque ali é Israel. São pacíficos, né? Isso. Então, quando você fala de Jerusalém ser destruída, a questão não é só religiosa, ela é geográfica e política também. Israel era o grande porto de entrada do Mediterrâneo para as Arábias. Jaffa. O Fábio, deixa eu voltar um pouquinho, quer dizer, não no tempo, porque nós já estamos lá no ano 70, se eu voltar mais eu estou lá no... Deixa eu só voltar um pouquinho no seguinte, existe uma... Vamos lá, para a essência mesmo. Então é uma pergunta até para os três, tá? O senhor... O senhor... Silvio, que é o senhor que é de 80 anos? Isso. O senhor Silvio, ele só tinha um tiro. Isso. Ele só tinha um tiro na vida. A reserva da vida dele, o que ele sonhava. Ele põe o tiro... Aliás, eu quero... Claro. Mandar um beijo para a família dele, eu não tenho notícias dele, mas eu espero que ele esteja vivo, esteja muito bem e eu quero mandar um beijo gigante para ele, eu tenho certeza que ele estando aqui ele vai ouvir isso. Senhor Silvio, um beijo, senhor Silvio, para o senhor. O senhor Silvio entrega em tuas mãos o sonho da vida dele. Isso. A expectativa que gera no senhor Silvio, ela está lendo. É gigantesca. É. Bom, a pergunta, os três, é um pouco sobre grupo. Segura tua pergunta, vou abrir um parênteses. Fica à vontade. Eu não sei nem se no seu Silvio a expectativa era tão grande, porque as pessoas quando elas são muito simples, elas não criam expectativa porque elas são totalmente abertas para a novidade. É verdade. Quem cria expectativa é geralmente quem está aguardando algo que vai suprir as suas necessidades. Ele nem sabia o que encontrar. Ele foi aberto. Ele foi aberto para conhecer, então tudo para ele seria maior do que ele esperava. Talvez nem andar de avião, ele tenha tido. Mas nunca, nunca tinha saído de Uberlândia. Mas olha que legal, olha só, você trabalha com grupos, você pega o senhor Silvio e coloca ele junto com uma pessoa que tem muito dinheiro, que já foi para quatro, cinco países, mas que vai no grupo junto. Então já é um choque de cultura e de realidade diferente. Além disso, com o Google, AdWords, hoje você pode o Street View, você começa a seguir lá e você vai no lugar antes mesmo de ir. Antes de ir. Então, que expectativa você tem? Você já viu tudo e você quer chegar lá e... Bom, então a primeira pergunta é um pouquinho sobre grupos para vocês e depois eu queria que o senhor contasse quando no seu coração bateu assim, nossa, eu vim aqui para Israel, eu preciso trazer mais gente aqui para conhecer, eu preciso compartilhar de tudo o que eu vivenciei aqui com o próximo, com outras pessoas, eu preciso facilitar a vinda deles aqui, é importante que eles tenham a ideia do que é isso aqui contada por alguém que estudou, que esteve aqui e tudo mais, né? Então, a primeira sobre o grupo até compartilha, você faz grupo, você faz grupo, quais os cuidados que tem que ter com o grupo? Pô, um punhado, né? O que vocês acreditam que tem que ser assim, o relevante quando você trabalha com o grupo? Pode começar. O focal point, você direcionar aquele pacote que você montou, onde você vai pulverizar aquilo, no caso, tem uma zona de conforto, mas como ele é uma mente formadora de opinião, está lá no público, está lá na igreja, está celebrando a missa, ele fala para clientes católicos, possíveis clientes católicos, são fiéis, estão lá participando, então meio que é uma venda direcionada. Não, mas não a venda, a venda, a venda, tudo bem. Não, eu quero saber assim, transporte, você está com um grupo, eu quero fazer xii, o cara não quer, eu quero comer, eu não tenho fome de manhã, aí você para para comer. Organograma. Chato, não é chato, é diferente. Nós como profissionais de turismo, a gente tem que ser informação, então a gente tem que tirar essas dúvidas sempre antes de embarcar, porque a hora que embarcar é a hora do show. Então deixa clara a regra do jogo. Isso. Sentou com o cliente, tire todas as dúvidas naquele momento, durante a viagem, e você vai passar a informação, mas as dúvidas tem que ser tiradas, tanto que o atendimento seria muito melhor unindividual, você pegar e sentar o cara duas horas e explicar para ele. Eu como agência, eu como agência, primeiro eu me resguardo contratualmente, no papel, beleza, o que você está contratando é um voo saindo de Uberlândia, você vai ter inscins, você tem acesso a um guia que vai falar espanhol, português ou inglês, porque às vezes o cara vai achando que... Tanto de bagagem... É, você pode lembrar. Essa é um caos. Vocês não fazem ideia o quanto isso pesa. Porque o cara vai chegar lá, você vai falar para ele que ele vai achar que vai chegar lá e vai ter um guia em português, não vai, vai ser no mínimo um portunhol, vai ser espanhol, então se você já não avisar aqui... Os meus são brasileiros. Né? Ele já chega lá, ó... Nossa, mas eu esperava um guia em português, né? Em Israel? Não. Eu trabalho com o Leonardo e com a Aline. Sim. Que inclusive a Aline tem um canal maravilhoso no YouTube. Eu assisti uns dois vídeos dela. Quem quiser, vale muito a pena, é Israel com a Aline. A Aline é fantástica. Boa. Então o meu maior cuidado, primeiramente, é esses pré-viagem. Para você minimizar o risco lá na frente. A regra é clara, certo? Antes de assinar o contrato, você já está tudo muito claro. Aí beleza. Depois de assinar tudo, você tem que fazer o quê? Prevenir possíveis problemas que não cabem a você. Um atraso de voo, uma coisa, você chegar cedo no check-in, despachar bagagem rápido. É fazer todo mundo marcar a bagagem dele, botar uma bandeirinha, botar um lencinho, amarrar uma tirinha para evitar lá na frente. Um jet lag. É você evitar riscos no trânsito, já ligar antes, falar, nós estamos com o grupo, já estamos chegando, você já está aí, já estou aqui. Tantas horas de voo. Vai chegar no restaurante, já avisa o restaurante que você está chegando para o cara não faltar comida. Então eu acho que esse é maior o cuidado. O resto, chama compreensão. e empatia. Porque você se dispõe a viajar num grupo, certo? Certo. Então você não tem o direito de escolher a hora que você vai acordar. Você não tem o direito de escolher, sabe? Porque o grupo prevalece nessa hora. É uma das coisas que eu deixo claro também. Então você segue daí. Mas o meu maior cuidado é esse. É o grupo, sem dúvida. Eu não trabalho como operacional, eu sou guia. Certo. Mais que ser diretor espiritual, eu vou como guia. Até porque eu não vou e eu não fico rezando missa também, não. As pessoas acham que peregrinar é ficar rezando missa. Não, eu acho que a gente perde tempo demais com missa. Então eu falo assim, vamos rezar missa, a gente tem que rezar missa porque faz parte do mistério, faz parte da mística, da coisa, mas nem tudo é missa. Eu acho que a oração particular, ela é bem mais profunda do que a missa. Certo. Porque a missa, ela tem tempo determinado pelo santuário, porque depois de mim tem mais 20 grupos de 20 países diferentes que vão entrar naquela igreja. Ah, é um ritual, né? Então é tudo cronometrado. correndo e eu detesto rezar correndo. Eu detesto. Eu não faço isso nem na igreja. Eu sei, pai. Então assim, vocês sabem, né? Minha missa é uma hora e meia, o povo, inclusive, da paróquia atual tem ódio disso. Mas vão ter que me aguentar enquanto eu estiver lá. Então, eu não faço nada correndo. Então eu prefiro não celebrar a missa e rezar com as pessoas para que elas entendam o significado daquele lugar do que simplesmente chegar lá e rezar uma missa correndo e chegar aqui no Brasil e o povo falassem, pai, essa foto aqui foi onde? Porque não lembra do que que viveu. Nossa! Então, eu não passo por essa experiência. Essa foto aqui foi onde? Deve ser ouro. Demais. Sempre que tem a festa de confraternização quando a gente volta, essa foto foi onde mesmo? Nossa, esse lugar foi onde mesmo? E às vezes era super importante o lugar, né? E a pessoa nem... De repente você está assim, no top da viagem. Estou no Moncho dos Oliveiros e irado. O cara pergunta onde é. Tóquio. Fala Tóquio. Você não lembra? Não foi. Estou lá no Japão. Você não lembra? Por quê? Eu não sou operacional, mas eu chego nos hotéis, eu sou o último a dormir e o primeiro a levantar. Então, eu e o Guia estamos sempre juntos. Se for preciso mudar a programação do dia para adequar almoço, jantar, adequar algo. Às vezes eu estou dormindo e eu sonho com alguma coisa, eu falo, é para lá com a Nova Moncho. Pode trocar a programação. É lá. Tem que ser lá. Às vezes demorou a dormir, às vezes demorou a dormir, o roteiro alongou. O sentido vai ser loucura. Mas assim, eu mudo. Eu tenho isso. O que acontece muito comigo é tipo assim, às vezes a pessoa alongou, cara. Ficou legal o barzinho. Justamente. Cara, fomos dormir mais tarde, hoje, pessoal. Acorda mais tarde. Amanhã era às oito, vamos jogar para as nove e meia. Bacana, sabe? Toma um café da manhã mais tarde, ensaio mais tranquilo. Eu não sou engessado para isso também, não. Igual quando nós estamos falando de Israel, propriamente, nesse momento. Israel é fantástico. A vida noturna em Israel e em qualquer cidade é maravilhosa. Me interessa. Essa ideia é como na cidade de nós. Todas as cidades. Não só Jerusalém, Israel inteira. Já quero ouvir. Então vale muito a pena, principalmente quando você está nas principais cidades, como Tel Aviv, Jaffa, Jerusalém, Cesareia, esqueci o nome da cidade, vou lembrar daqui a pouco. Então assim, são cidades que a vida noturna é muito movimentada, é muito jovem. Então, para quem sai do Brasil com uma ideia de Israel, que às vezes é aquela coisa, nossa, parece que é tudo deserto, é bomba, é tiro, porrada, não sei o que, e chega lá e vê aquela maravilha, modernidade, a beleza do lugar, das pessoas, da arquitetura, a pessoa não acredita que está ali. Super desentosado. Eu, 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 ó, bom, nós vamos fazer todo um roteiro ainda, mas já que o senhor entrou nesse assunto, lá pode beber na rua, tem barzinho, cerveja, já está na cidade moderna. Oi gente, então nós estamos, eu estou perdendo a tempo, os restaurantes, danceterias, boate, tudo que você quiser tem Israel. É um país extremamente liberal, inclusive, liberal, porque a religião, ela caminha junto com o Estado, mas nem todo judeu é praticante. Sim. Então existe o judaísmo ortodoxo, que são aqueles que estão ali e vinculados estritamente ao Estado, e existe os judeus que são judeus, praticam o judaísmo, mas não são os judeus que ficam nas sinagogas, que ficam o tempo todo nas orações, que são aqueles que usam cartola, que usam casacão, esses são os ortodoxos, estão ali para rezar. Quanto maior o cachinho aqui, mais a ortodoxia. Então tem toda uma história por detrás disso, mas a vida noturna em Israel é uma delícia. Eu sempre saio, as minhas viagens, todas, elas são all inclusive, todas. Por quê? Parece que eu já estou gostando. Eu vou querer. Sabe por quê? Eu não sei quanto vai estar o dólar quando você tiver que passar seu cartão de crédito. O único lugar do mundo que parcela cartão de crédito é o Brasil. Se você for ali na Argentina, não existe esse negócio de duas vezes. Não existe. Só o Brasil parcela. Então aqui você paga, você paga a viagem com tudo incluso, divide em 10, 12 vezes. Você chega lá, você não tem gasto com nada. Você vai gastar com o quê? Com o dinheirinho que você vai levar para comprar lembrancinhas, as coisinhas que você quiser. Eu não vou gastar com nada. Até a gorjeta que a gente é obrigado a dar, aliás, isso é muito importante, porque aqui no brasileiro, além dele ser muito acomodado, ele é sem educação, porque ele não lembra que tem que dar gorjeta para as pessoas que trabalham com turismo. E o turismo vive disso. Tem que dar, cara. Principalmente os guias turísticos. É uma questão de trabalho e as pessoas acham, ah, dar dinheiro para o guia é obrigatório e é uma questão de educação. Então, toda gorjeta eu já incluo na viagem, a gorjeta dos maleteiros de todos os hotéis, separado por envelope. Eu pago os maleteiros, eu pago restaurante, café, sempre incluso, almoço e jantar, tudo incluso. Motorista dos traslados. Motorista, ajudante do motorista, então tudo é pago. Isso tudo já sai no valor fechado do meu pacote. Tudo. Você não tem que preocupar com nada. Eu já saio do Brasil com cada envelope, com o nome do hotel e o nome da pessoa que vai receber com o dinheiro pronto. Quanto que é a próxima? Presta atenção para você que está nos ouvindo, que gostaria de fazer uma viagem all inclusive. É aquele que está preocupa com nada, parceiro. Só vai. Você paga aqui, divide em 12 vezes porque o Brasil permite e lá você vai gastar só com o que for seu. Você quer comprar alguma coisa, você compra e está tudo certo. Sensacional. As gorjetas eu não ia... As gorjetas são inclusas. Sensacional. Parabéns. Porque se eu deixar por conta do grupo, ele não vai dar. Ele não vai dar. Quando eu falo assim, gente, vamos fazer a gorjeta do motorista. É uma dificuldade tirar 10 dólares dentro de um ônibus. O cara vai tirar um... Porque o brasileiro acha... Nossa, 60 reais vai me quebrar. Justamente. Mas compra um pano de enrolar a cabeça lá que pagou 60, sei lá. o que eles compram, o que eles gastam tanto com aquilo. Mas não pode ajudar a gorjeta do motorista. Fora do Brasil, entendam isso. Fora do Brasil, é obrigatório a gorjeta. No Brasil, é porque a gente perdeu o costume e a educação de fazer isso com os funcionários do turismo. É verdade. É verdade. Bom, e aquela pergunta aqui de quando tocou no teu coração, assim, eu preciso fazer isso. Eu acho que levar as pessoas, sair da sua casa e viajar, acho que é algo que vai agregar a elas e é uma das coisas que eu quero fazer também. Quando eu fui fazer arqueologia em Israel, que eu fui estudar a história e que eu percebi que aquilo que está na escritura há mais de 2 mil anos a respeito de Jesus e há mais de 4 mil anos desde o início da história dos judeus é palpável. A partir do momento que eu vi que aquilo pode ser tocado, que aquilo é tangível, eu falei, e as pessoas precisam tocar isso. Porque, seja cristão ou não, o ocidente é formado pelo cristianismo, não tem como a gente fugir disso. Independente da religião que você tenha, o ocidente é filho do cristianismo, o ocidente é filho da cruz de Cristo, é filho do sepulcro do Senhor, não tem como. Então, independente de que você acredite e em que você acredite, é um lugar que precisa ser conhecido até pra gente entender as nossas raízes e saber nós chegamos onde chegamos por quê. baseado em que e com quais aparatos. E faço isso hoje por quê, por exemplo, Justamente. Porque hoje eu peço bênção, porque hoje eu faço... Lá você vai, às vezes, conseguir absorver. Você vai entender, inclusive, nesse contexto, eu não sei, eu falo por mim, por ser guia e diretor espiritual. Eu vou justamente pra que as pessoas entendam a raiz das coisas. Porque não adianta eu chegar com você num lugar, te mostrar o lugar, falar o que aconteceu ali, mas não contextualizar você naquilo que a gente tem registrado nas escrituras. Eu vou te levar no Mar da Galiléia. Vou chegar no Mar da Galiléia, vou te podendo um navio, nós vamos atravessar o Mar da Galiléia. Vamos sair da cidade de Tiberíades e vamos cruzar pra Cafarnaum. O que é a importância de você cruzar? Você não tá só cruzando o Mar da Galiléia. Primeiro que você vai entender que não é um mar, que ele é um lago. Ele é chamado de mar do lado de lá. Do lado de cá ele é chamado de lago. Porque na verdade ele é um lago formado pelo desemboque do Rio Jordão. Com água salgada. Com água doce. A única fonte de água doce dentro de Israel é o Mar da Galiléia. Parece que eu não sabia. É água doce. A água salgada é lá embaixo no Mar Morto. Já na divisa com a Jordânia. Lá embaixo. Olha, gente. Então, quando você tá no Mar da Galiléia, que você vai atravessar pra Cafarnaum, que é onde Jesus vivia, onde tem a casa que Jesus morava junto com Pedro e a família de Pedro em Cafarnaum, que é do lado ali daquela região que era uma região muito movimentada pelo turismo. Então, Cafarnaum era uma capital turística daquela região, sobretudo pela produção de azeite, pela produção de remédios à base de azeite, sais minerais. As tâmaras também são costumes e uma tradição em toda Israel. Quando a gente ouve falar que João Batista, o primo de Jesus, o profeta, vivia no meio do mato com roupa de... Que bicho que era? Ovelha. Ele se vestia com roupa de animal e se alimentava de gafanhoto e mel. Israel não tinha flor. Que mel é esse? Porque pra ter mel, a abelha precisa de ter flor pra polarizar e ter mel. Que mel é esse que João Batista comia. A geleia da tâmara. Mas o gafanhoto era gafanhoto. de mel. O gafanhoto é um gafanhoto. O gafanhoto é um gafanhoto. Ele era vegano, né? Sim. O gafanhoto é vegano, né? Tinha um ovo. Ah, coitado. Então, quando você cruza o mar da Galileia, você precisa de explicar. Peraí, padre. Mar, esse mar aqui é um lago. Essa água parada. Como que funciona isso? Porque na Bíblia estão falando que tinha tempestade. Jesus acalmava tempestades nesse lugar. Olha ao redor a cordilheira que cerca o mar da Galileia e olha a tempestade que está se formando lá no norte. Se essa tempestade passar por cima da cordilheira, ela desce inteira em cima do lago de Tiberias. Aí vira um caos. Vira um caos. ondas gigantescas que viram navios, mata a gente afogada, vira uma loucura. São, de fato, tempestades gigantescas. Exato. Porque a tempestade entra dentro daquela região. Então, se você não contextualiza a pessoa, ela vai passar pelo lago como se ela estivesse atravessando Miranda. Não vai ganhar de nada. Ela tanto faz. Se o senhor sabe que eu tive algumas vezes na vida essa inquietude, a primeira é quando eu mergulhei. Primeira vez que eu mergulhei com oxigênio, eu falei assim, nossa, podia todas as pessoas do planeta experimentar. Porque parece que tem outro mundo. É o mundo inteiro aqui. E aí você fala assim, cara, as pessoas, nós passamos por aqui, voamos sobre tudo isso daqui. Então, em alguns momentos eu tive isso no coração de falar assim, nossa, aqui eu tangibilizo a fé. foi aqui. Quando você fala assim, não, é a casa que Jesus começa a arrepiar. Será que tem a casa? A casa está lá e Jesus morava com Pedro. Sim, os sítios arqueológicos permanecem todos lá. Você entrar no Rio Jordão e fala assim, aqui foi batizado. Isso não é algo. É, você ir no Jordão entrar dentro da água e entender que foi naquela água que aconteceu aquilo, não foi em outra. É você ir na casa e saber que foi ali que a sogra de Pedro estava deitada e que foi ali que aconteceu a cura. Eu vou postar só um gancho, o padre não falou, o pessoal vai ficar curioso para saber, mas você sabe que de tabela, de quebra, você visita o Santo Sepulcro e do lado está o Monte Calvário. É tudo junto, é um complexo. Isso. Porque poucas pessoas sabem disso. A Basílica do Santo Sepulcro ela é em três níveis. Então existe o nível onde Jesus foi crucificado, que é a parte mais alta. Hoje é uma Basílica lá. É a Basílica desde o século IV. Sim. Levanta-se então um complexo. Na parte mais alta coloca-se um altar em cima da rocha que fixou a cruz de Jesus. Meu Deus. Então ali você tem o lugar da cruz. Ah, mas como que comprova que era ali o lugar exato? Porque o costume romano para quando se crucificava alguém que era a pior punição dada pelo império. Somente os piores marginais eram crucificados, tá? Era a pior punição dentro do império romano. Para que não ficasse nenhuma memória espalhada de quem foi crucificado, todo o material usado na crucificação era sepultado no lugar. Era enterrado no lugar onde foi colocada a cruz. Então depois que desce o corpo faz-se um buraco e enterra tudo ali para não trazer azar segundo os costumes pagãos do império romano. Entendi. Então não tem como duvidar que lá não é o lugar. Porque acharam... Porque quando Helena busca ela retira todo o material que está enterrado. E como a crucificação já era final de tarde já quase escurecendo eles tinham que sepultar... Era a péspera de Páscoa, né? Era mais... Tinha que sepultar Já havia os ritos da purificação do Shabat que no sábado que é o dia santo do judeu como já era sexta-feira e a purificação já tinha sido feita os cadáveres não podiam ficar expostos porque contaminariam espiritualmente a cidade. Eu até quero começar de fato conhecer um pouco os roteiros que a partir de então o senhor montou mas antes veio uma curiosidade Helena que é uma pessoa importantíssima para a minha fé cristã é uma figura muito pouco... No ocidente Santa Helena porque ela é canonizada pela igreja Ah, tá. Santa Helena foi pouco difundida no ocidente. Ah, entendi. Nossa, porque é muito importante. Agora, na igreja oriental por exemplo o culto a Santa Helena é gigantesca. Ah, que bom. A igreja ortodoxa que é diferente da nossa católica que é a católica ortodoxa canonizou também Constantino o imperador Constantino é santo para a igreja ortodoxa. Que é o esposo dela que... O filho. Ah, o filho. Para nós romanos não. Para você lá qual o local mais te toca? Você fala não, aqui eu arrepio mesmo. Ou não tem um especial? Eu não posso te falar que existe um lugar porque existe uma experiência que ela é a experiência do todo. Porque quando eu chego eu sinto algo. Mas só de estar lá próximo assim. Porque quando a gente falou ah, a casa onde Jesus cara, às vezes para mim ali seria o auge. Para mim é muito forte mas eu vou muito pela experiência dos meus passageiros. Ah, sim. Eu sinto com eles o que eles sentem. Uma sinergia. Né, como eu já tive experiências nesses 12 anos de peregrinação 12 anos. 12 anos. Não, mas ainda assim você deveria ter teoricamente um local mais recitivo porque lá atrás você deve ter tido aquela primeira experiência que seu passageiro está tendo. Então às vezes você vai fazer aquela reflexão. Nossa, ele está emocionando logo aqui nesse lugar, tadinho. Nem chegamos lá onde é o... Sabe? Eu sempre falo isso. No aeroporto o cara já está ajoelhando. Eu falo isso. Fala, nossa. Nem cheguei. Levanta, levanta. Fala, meu filho faltam 15 dias. Sabe? Não emociona agora, não. Não emociona na chegada. Faltam 15 dias. Então, para você mesmo nas suas primeiras nas primeiras, nas segundas visitações não existe um que você fala caramba, agora caiu a casa. Não tem como dentro da cristandade você não ter este êxtase dentro do Santo Sepulcro. Tem que ter, né? Porque é o lugar por excelência. Nossa. É o Santo Sepulcro. Lá é pesado. Você sente que é muito... Lá é uma experiência única, né? Você saber foi aqui que o corpo do Senhor foi colocado, foi daqui que a rocha rolou, foi daqui que um corpo ressuscitado saiu e foi neste lugar que Deus decidiu romper o tempo e o espaço para poder fazer com que o homem pudesse voltar para o céu. O Senhor fala bem bonito, né? A didática é bem legal. A gente estuda para isso. É dom. Ali deve ser... Para mim deve ser... Muito forte. Para mim a grande experiência sempre foi o Santo Sepulcro. Mas é um pouco... Para mim, né? Atrai um pouco de tristeza, né? Porque liga-se muito a morte, a ressuscitação. Mas acho que todo... Todo... A tristeza seria se o corpo tivesse ficado no Sepulcro. É, aí sim. Mas ali é só uma passagem, né? Lá não tem... Ali é a prova de que nessa vida só se morre uma vez. Né? E que depois a vida é eterna. Então é impossível sentir tristeza. Né? Eu sempre que eu estou lá eu choro muito. Mas eu choro por pensar de fato a vida não acaba. Porque se a vida acabasse tinha restos mortais aqui dentro. E não tem. Tem nada. Né? Não tem. Ô Fábio, eu gostaria agora se possível que o Senhor contasse então nesses 12 anos quais são esses roteiros que o Senhor faz com grupos e aí a gente pudesse agora sim caminhar junto com o grupo pra aquele que está nos ouvindo e eu, né? O Senhor vai me fazer da onde eu estou agora e quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo viajar até os lugares que você vai me contar aqui, né? Então são pelo que o Senhor tinha me falado duas viagens distintas, né? São três roteiros de peregrinação. São três. Três roteiros. Primeiro roteiro de peregrinação Terra Santa. Terra Santa. Israel sempre casado com Roma pela história do início do cristianismo pelos sepulcros dos apóstolos Pedro na colina vaticana e de Paulo fora dos muros de Roma então você tem que visitar aquilo ali e as primeiras comunidades cristãs em Roma que era a sede do império. Então esse roteiro caso da viagem Isso, ele vai à Itália. Você começa pela Itália? Não, termina na Itália. Por quê? Eu faço um caminho bíblico do Antigo Testamento ao Novo Testamento e encerro em Roma por conta da história da igreja pra mostrar onde é que as coisas se situam. Onde se firmou hoje, né? Onde se firmou o cristianismo com a base romana. Por que a nossa igreja é romana? Então é preciso entender o contexto da cidade de Roma. Então são três. O primeiro é a Terra Santa que existe a Itália. Israel é fundamental. A Itália ela é secundária como a Jordânia e o Egito. Ok. Porque em alguns roteiros há alguns anos eu coloco o Egito primeiro então eu faço Egito o Antigo Testamento todo toda a passagem bíblica Exo Travessia do Mar Vermelho os milagres as brigas de Moisés até chegarmos na Terra Prometida de Canaã entrando em Israel pela fronteira com o Egito aí eu faço toda Israel e termino em Roma Ok, então esse é um primeiro modelo Isso O segundo é vou pra Israel e pego a Jordânia que no período de Jesus era parte também de Israel Aham Que era chamada a parte depois do Rio Jordão Certo Então nós temos ali a região que nós chamamos de Cisjordânia Certo A Transjordânia que esse território era de Israel Só que era um território habitado na sua grande parte pelos pagãos Então não é tão divulgado e tão falado Ok Dentro do contexto bíblico Mas era território de Israel Inclusive onde está o palácio do rei Herodes Fica do lado da Jordânia É onde Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista É onde João Batista foi sepultado É onde está o monte onde Moisés morreu Então o túmulo de Moisés Que na verdade é um túmulo que é muito mais espiritual do que físico Porque não se encontra o corpo de Moisés Desculpa te incomodar mas dos 12 apóstolos quais que não foram mártires Só João Só João Só João Que foi o evangelista É Judas foi mártir por conta própria Mas existe uma justificativa por João não ter Jesus prometeu que ele não morreria martirizado Houve uma promessa na ressurreição porque ele chama Pedro ali em Cafarnaum chama Pedro e João e fala você me segue e quando você estiver velho você vai ser amarrado e será levado para lugares onde você não gostaria de ir Aí João Pedro né olha para João e fala enquanto a ele e Jesus fala não te interessa Preocupa como vai acontecer com você o destino dele pode deixar que eu defino então Jesus é bem curto e grosso e Pedro né então João ele é preservado pela mística nós vamos ter a ideia porque que João é preservado porque os textos de João precisavam ser perpetuados de uma forma que alcançassem o século segundo por isso que João vai morrer no limiar provavelmente por volta do ano 96 ou 98 depois de Cristo para que os textos sobretudo do evangelho e do apocalipse chegassem de forma mais madura nas comunidades nas primeiras comunidades cristãs entendi ele morre de velhice na cidade de Éfeso atual Turquia é bem velho né morre bem velho é João eu adoro João sabia eu achei ele bem exagerado é João ele é ele é muito muito profundo no que ele diz não é à toa que o símbolo dele é uma águia né porque a águia ela sempre voa muito alto ela nunca está baixa sim e quando ela baixa ela mergulha uma águia não desce como qualquer outra ela mergulha de ponta e ela sabe onde ela quer descer João fez isso com os escritos dele então ele está sempre lá em cima quando ele desce ele desce para acertar é chicotada mesmo o evangelho dele é muito profundo o apocalipse as cartas que ele escreve para as comunidades então tem essa peculiaridade em João é eu imagino João assim aquela ele escreveu o evangelho só que ele foi o último a escrever só que ele viveu lá eu fico vendo ele lendo né foi nada de sabe nada essa parte que ele pulou o mais importante na verdade não funciona assim porque cada evangelista tinha o foco para quem escrevia ah entendi João Marcos e Mateus e Lucas Mateus e Lucas show bom então voltando agora tornando nesse roteiro de Israel então eu posso fazer Israel com o Egito que aí eu faço todo o percurso do Êxodo e entro na Terra Prometida passo o Mar Vermelho vou para o Vale dos Reis onde ficavam os palácios do faraó das rainhas faço passeio de barco pelo Rio Nilo vamos à fábrica dos papiros conhecer como é que funcionava toda aquela tecelagem daquela época a gente atravessa o deserto vai para o Monte Sinai subo o Monte Sinai com o povo que é uma subida de 3 horas a 4 horas eu já não subo mais quem for comigo sabe disso que vai subir sozinho porque eu não subo mais tem coisa na vida que a gente faz uma vez só então sobe a gente sobe na madrugada para ver o sol nascer lá de cima então é uma visão linda mas se você morrer você fica lá porque não tem como te descer é muita pedra e assim é muito cansativo mas vão te largar lá o governo do Egito não vai mandar helicóptero para te socorrer você vai ficar enterrado lá no Egito então eu já deixo isso ficar para todo mundo depois você tem que descer mais 4 horas com o sol do diabo te queimando então assim é uma experiência maravilhosa mas é pesadíssima eu consigo ver por uma foto de quem subir se eu chegar no grupo me mostra a foto eu tenho um ódio de foto depois no Instagram vocês olham eu tenho foto lá no Monte Sinai é uma maravilha mas é o tipo de coisa que a gente faz uma vez só então depois do Egito vai para Israel faz Israel e eu termino em Roma para visitar as basílicas de Pedro e Paulo que morreram sob o governo de Nero por volta do ano 70 73 ali as datas são um pouco difíceis de serem calculadas pelas documentações mas o que se sabe é que eles morreram no mesmo dia foram martirizados no dia 29 de junho sim Pedro crucificado porque era judeu e era considerado persona non grata para o Império Romano e tinha que ser uma morte dolorosa e Paulo por ser um cidadão romano por herança a morte tinha que ser rápida então ele foi decapitado então ambos estão sepultados no lugar onde foram mortos por serem judeus o Pedro sim Paulo foi por? Paulo por traição ao Império Romano porque se converteu ao cristianismo então ali eles estão e os demais mártires dos primeiros séculos então todo o começo da igreja está ali até as obras do próprio Constantino aí você vai visitar a primeira basílica a primeira igreja católica a primeira basílica católica é o Panteão de Roma que era o Panteão que era o templo de todos os deuses Panteós do grego Pan significa muitos e Teós é Deus muitos deuses Panteão então todos os deuses de Roma eram cultuados Panteão significa Templo da Virgem porque é o templo dedicado a Deus Atenas mas o Panteão acabou se tornando um sepulcro hoje aí o que que virou o Panteão com Helena ela manda resgatar o túmulo dos primeiros cristãos que foram mortos sobretudo no Coliseu nas primeiras perseguições ela desenterra esses cristãos das catacumbas de Roma e sepulta esse povo todo dentro do Panteão de Roma e que permanece até hoje deixa de ser uma basílica esse torno é uma basílica dedicada a todos os mártires mas hoje já não tem lá missa tem missa virou uma basílica sim até hoje então é a primeira basílica da igreja católica que permanece intacta inclusive toda a arquitetura é a mesma desde o século IV boa inclusive as portas que vocês veem no Panteão é o mesmo da época de Constantino o mesmo se você vai em um preto já se surpreende quem dirá em Roma e depois eu posso fazer Israel com Egito posso fazer Israel com Jordânia posso fazer Israel com apenas Itália vai depender do percurso e do público que está ali pedindo porque eu sempre faço o roteiro a partir da demanda igual ano que vem em maio de 2023 nós vamos fazer Israel e Jordânia em maio de 2023 por quê? porque meus alunos que estão terminando concluindo agora o curso de Bíblia pediram para concluir o curso eles querem fazer Israel e Jordânia para visitar os sítios arqueológicos da Jordânia e principalmente Petra que é um dos sete maravilhosos do mundo hoje Israel e Jordânia então o senhor não fala sobre o Antigo Testamento sim sobre o Antigo Testamento também 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 ele está presente ali claro quando a gente fala dos reis Saul Davi Salomão da monarquia de Israel nós estamos falando já do contexto de Israel que é esse território de Israel e Jordânia atual e Palestina não podemos esquecer que a Palestina é habitada pelos árabes entendi muçulmanos bom vamos lá algumas perguntinhas assim primeiro a minha ideia de que o senhor acredita que o cristão ele deveria ir conhecer as suas origens lá hoje ainda é um destino que é muito buscado deveria ser mais buscado eu fico me perguntando quando eu correlaciono a meca dos muçulmanos parece que tem mais devoção em ir conhecer e tudo mais do que o cristão ele foi se perdendo em não sei se eu vou para o Eurombia não sei se eu é com relação a outras religiões o cristianismo perdeu muito esse foco da peregrinação a ideia de buscar os lugares sagrados e se perde desde o período do iluminismo onde a ideia de igreja de religião é muito mal vista porque a ideia filosófica da religião como ópio da sociedade então as pessoas acabam se entregando muito a liberte e acabam negando muito a questão da fé mas eu não vejo que o turismo religioso cristão ele seja menor do que o turismo dos muçulmanos entendi pelo contrário existem outros roteiros cristãos que eu já te falei como o santuário de Maria santuário dedicado a Nossa Senhora é o que eu disse para você eu estou em Israel a minha missa é cronometrada porque tem mais 20 grupos depois de mim então todos os dias funciona assim eu não posso dizer que o turismo diminuiu é não tem como eu acho também a questão geográfica também questão geográfica agora para nós que estamos aqui no continente americano para atravessar o mundo para fazer tudo isso para nós é muito difícil tem questões sociais a nossa moeda é extremamente fraca tudo gira em torno do dólar e a gente sabe que quando a economia está fraca fica mais difícil para as pessoas então tudo isso tem que ser levado em consideração então interesse eu percebo que há de todas as partes eu escuto pessoas falando o meu sonho é esse um dia se Deus quiser eu vou conseguir mas de fato não é uma viagem que seja simples de ser realizada vivendo na América Latina com a atual sociedade que nós temos com a atual moeda que nós temos com a nossa realidade e com a cultura e com a cultura esvaziada onde os interesses foram invertidos mas sabe o que eu acho eu no turismo hoje eu vejo uma procura muito maior não pelo lado financeiro e nem pela distância geográfica vejo uma procura muito maior por Roma por as vezes o cristão que vive hoje a geração de hoje estar muito mais ligada ao Papa aos novos costumes da igreja católica ou as vezes a modinha a fotinha lá no Coliseu a fotinha em Roma as vezes ser mais bonitinha do que lá na Terra Santa e aí vamos pra Roma muito mais cosmopolita vamos comer uma pizza vamos não sei o que então se perdeu um pouco esse negócio de origem de vamos comer o que Jesus comeu vamos pisar onde Jesus pisou já virou um pouco vamos tirar uma foto do Vaticano Papa Capela Cistina já virou um pouco gourmetizado o turismo e aí tirou um pouco o cristão de ir na real mesmo na raiz e aí hoje o católico principalmente não estou generalizando as religiões mas o católico ele busca muito mais Roma do que a Terra Santa as vezes o evangélico ou algum outro vai buscar mais a origem os grupos protestantes evangélicos estão sempre em Israel porque pra ele faz muito menos sentido visitar é que o protestante quer com Roma é a sede do catolicismo não é a sede protestantismo isso que é engraçado quer visitar os sede protestantes vai pra Alemanha entendeu aí o católico meio que se viu a sua casa passa a ser Roma isso por conta da sede do cristianismo e aí quanto mais passa o tempo eu acho que isso está aumentando mais eu vejo isso no turismo na minha agência hoje eu vejo isso muito mais o católico busca Roma ele se vê muito mais em Roma do que na Terra Santa está ligado está ligado a ideia do catolicismo romano quem é o papa pra um evangélico nada nada então assim posso estar falando totalmente errado não é uma realidade é o que eu vejo você não está falando bonito é uma realidade eu gostei da fala inspirado é nanado o Fábio e outra coisa que eu fico imaginando até o senhor me desculpa dessa pergunta mas é uma dúvida que geralmente se tem não é perigoso lá pelos grupos extremistas todo mundo pergunta isso todo mundo fala mas Israel não é perigoso olha é até bom pra esclarecer é uma coisa que tem que ficar muito clara Israel é um dos países mais seguros do mundo do mundo pra começar você tem um sistema antiaéreo que protege o país inteiro é como se fosse uma teia uma tela invisível a laser que cobre todo o país de Israel nada entra no espaço aéreo sem autorização das forças armadas então não é impossível cair um míssel é impossível cair uma bomba é impossível cair qualquer coisa no espaço aéreo de Israel sem ser destruído antes de chegar na terra lembrando gente que Israel é do tamanho do estado de Sergipe justamente então assim a tecnologia em Israel é uma coisa fantástica e a beleza porque veja eles conseguiram a grande fonte de água doce é o Rio Jordão com o Mar da Galileia que a gente conhece também como o Lago de Tiberias é a fonte de água doce a geleira também raramente porque as geleiras estão no território palestino então Israel já não usa essa parte porque quando criou o seu estado de Israel dentro da Palestina os palestinos ficaram aos pés das montanhas para poder aproveitar a água das geleiras que no período do verão desce a água e eles conseguem captar essa água Israel ficou na periferia da Palestina eles ficaram com o mar Mediterrâneo e o mar Morto então eles tiveram que desenvolver a técnica de dessalinização do mar Morto para poder cuidar da agricultura e a água potável para ser bebida é trazida do Rio Jordão captada e a água é toda reutilizada no estado de Israel então o tratamento da água em Israel é pioneiro no mundo é super desenvolvido é um grande tecnologia na área de medicação medicina de Israel engenharia arquitetura tudo eles são muito bons e é gritante a diferença entre uma cidade israelense com uma cidade palestina por conta dessa evolução show essa coisa tudo ah tem perigo não tem perigo nenhum absolutamente ah mas e a faixa de Gaza a faixa de Gaza é um território neutro dentro do território que ficou para Israel que está no extremo sul divisa com Egito então a faixa de Gaza ela já existe desde o antigo testamento era o território ocupado pelos filisteus que era um grupo que guerreava contra o povo hebreu no período da monarquia de Israel mas existe um pouco de tensão ou não porque eu até eu comentei com uma cliente minha ela foi agora ela foi recente ela pegou um ônibus eu prefiro coca ela pegou um ônibus de Jerusalém para Belém e aí sim é de ônibus ela já passa numa fronteira certo mas já passa numa fronteira foi aí onde ela sentiu a tensão porque aí pegou a imigração da Jordânia e aí já tem os caras armados e tudo mais subiram num ônibus armado ela já não sentiu como sendo lógico que não é inseguro mas você percebe que existe uma uma tensãozinha maior o cara que subiu num ônibus para ver os passaportes estava armado mas toda fronteira é assim sim mas ela falou não é uma imigração como você indo de Portugal para a Espanha é claro que não você vai subir um militar com um fuzil AK-47 mas não que traga perigo ao turista mas existe uma leve tensão porque algumas cidades de peregrinação estão no território da Palestina por exemplo Belém onde Jesus nasceu é território palestino pertence aos muçulmanos então você sai de Israel cruza a fronteira da Palestina que é outro país e é obviamente a sua bagagem tem que ser averigada como qualquer aeroporto como qualquer e turisticamente vale a pena fazer essa viagem ir a Belém e tudo mais como que você vai na terra do Senhor e não vai onde ele nasceu tem que ir né como não tem como igual Nazaré a cidade onde ele viveu está dentro da Palestina e ela me contou sobre uma igreja que ela foi que teoricamente foi a igreja que Maria foi Maria foi elevada aos céus não é como é isso fica em Jerusalém no Monte Sião e tem uma igreja específica é a igreja da Assumpção a igreja essa é a palavra que ela usou fica no Monte Sião Monte Sião é a parte alta de Jerusalém é o lugar onde Jesus ascendeu ao céu também porque é a parte alta ali você vê toda Jerusalém e aí é um local que também tem que ir vale a pena demais a visita não você vai porque você já sai ali da região do Muro das Lamentações sobe de ônibus pra essa região que fica do lado do Monte das Oliveiras e já faz o caminho do Monte Sião e é justamente onde está a casa onde aconteceu a Santa Ceia a última ceia foi celebrada ali e a Santa Ceia foi celebrada numa casa onde fica o túmulo do Rei Davi então tudo está no mesmo contexto imagina não não pera aí pera aí que eu buguei agora é o túmulo de Davi que era guardado pelos judeus era guardado por uma família tradicional é naquele lugar que naquela casa vivia uma família e essa família eram judeus porém seguidores escondidos de Jesus e era a casa referência pra Jesus quando ele ia pra Jerusalém que raramente Jesus estava lá quando ele ia pra Jerusalém ele se hospedava nesse lugar e é onde está o sepulcro o túmulo de Davi o Rei Davi e lá nessa casa é que foi a Santa Ceia a Santa Ceia que é uma casa de dois andares porque a ceia o refeitório dos judeus era feito sempre no andar de cima pra não ter contato com as coisas terrenas o judeu não toca em nada que é externo por isso que na missa nós temos inclusive na liturgia a eucarística o convite pra assembleia o senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto vamos subir agora pro andar de cima então corações ao alto o nosso coração está em Deus boa então a gente vai pro andar de cima porque agora é a ceia a Santa Ceia me encanta cara então ali também é o túmulo de Davi é o Monte Sião então tem que ter esse rolê tem se a gente faz é obrigatório você falou de Belém eu lembrei daquele jogador já viu aquele jogador que foi jogar em Belém do Pará e fala pô e aí a emoção de jogar em Belém pô muita emoção que esse da Jesus nasceu maravilhoso como que ela é tem ignorância é uma benção né cara que é fofo é isso aí bom e os santuários marianos da Europa santuários são muito procurados porque a devoção mariana no Brasil ela é muito grande por conta da influência do império português então o povo brasileiro católico ele é muito mariano então é o que que o ih o Fabrício o Fabrício é o que o Fabrício estava dizendo aqui a pessoa quer ir pra Fátima ela nem sabe onde fica Fátima mas ela quer conhecer porque os lugares marianos são os lugares que a igreja decreta como lugares de peregrinação por terem um significado espiritual para o povo certo então em Fátima que é uma cidade muçulmana caramba porque nós temos que entender que a península ibérica península ibérica Portugal e Espanha foram dominadas pelos mouros que vieram do Marrocos muçulmanos árabes que vieram do Marrocos dominaram Portugal e Espanha principalmente o sul da Espanha e de Portugal esse povo que dominou a península ibérica ficou ali até a expulsão e o martírio que os reis espanhóis e portugueses impuseram aos mundos humanos tiraram do sul judeu e todo mundo então quando isso acontece os descendentes permaneceram a filha do profeta Maomé que é considerada entre aspas a figura divina do islamismo chama-se Fátima em Portugal os mouros construíram uma cidade e deram o nome da filha do profeta Fátima gente aí nós vamos parando né isso e é neste lugar onde o feminino sagrado do islamismo reinava que a mãe de Jesus se manifestou o feminino sagrado do cristianismo então a mãe de Deus vem ali em Fátima e se apresenta aos pastorinhos então torna-se um lugar com sinais visíveis de acontecimentos milagres e para a igreja então é um lugar de peregrinação pela devoção espiritual e os brasileiros amam amam Fátima é a pupila sabe um destino que me pediram aqui às vezes você pode até me ajudar a gente formatar esse roteiro chama Lisier Lisier na França está incluso no santuário de Maria é ele vai contar vai fazer o meu santuário quando a gente vai para eu sempre começo em Lisboa porque a gente não vai direto para Fátima primeiro você vai contextualizar o que é Portugal é isso que você me fala como assim o que é Mouro que dominação é essa como assim que era muçulmano as pessoas precisam entender isso então primeiro eu vou para Lisboa o aéreo fica um pouco mais fácil de ir para Lisboa com certeza tem voo direto mas assim mesmo que não tem direto que você vai pela Air France para em Paris e vem para Lisboa só que não compensa porque a gente vai para Paris depois de qualquer jeito porque tem os santuários em Paris começo em TAP porque eu já desço em Lisboa e o voo é menos cansativo certo então em Lisboa eu já faço toda a apresentação visitamos a cidade de Sintra que é uma cidade medieval e que a arquitetura é toda Moura muçulmana de Lisboa a Sintra ônibus ônibus é do lado tá dentro da Grande Lisboa igual Cascais o mosteiro dos Jerônimos Coimbra Coimbra já está mais ao norte um pouco mais distante mas tem uns castelos lá legal não tem Coimbra nós temos a universidade mais antiga do mundo Coimbra é então quando eu faço esse roteiro eu passo todo Portugal as coisas mais importantes para situá-los neste contexto você vai a Fátima fazer o que? existe um mistério por trás disso então por que chama-se Fátima por que essa manifestação da mãe de Deus numa cidade que era cultuada para a filha do profeta Maomé que doido então toda essa ligação que traz a mística para a pessoa porque você tem que entender o que você está fazendo ali você não está indo só rezar o terço você precisa entender a história do lugar então eu começo pela história fazemos então o santuário antes de chegar em Fátima em Lisboa eu faço tudo isso visito Sintra que é a arquitetura que é a arquitetura muçulmana mora vamos ali em Cascais vamos na região ali de Aveiro a gente faz toda aquela região própria próxima da Grande Lisboa próximo ao Tejo depois subimos para Fátima antes de ir a Fátima nós entramos em Santarém que é uma cidade pequenininha que tem um santuário de um milagre eucarístico onde a hoxa virou carne um deles porque o grande o mais famoso fica na Itália na cidade de Lanciano então em Santarém nós temos um milagre eucarístico então temos uma hoxa que virou carne que ainda existe né Santarém é esse pedaço de carne está lá é exposto então eu passo porque como é caminho eu passo com os peregrinos conta a história e vamos para Fátima Santarém é Pedro Scubi lembra? é o do surfista Nazaré é um pouquinho para cima mas Santarém é mar também não Santarém está para cá então esquece tudo que eu falei continua no roteiro inclusive eu não falei nada é para de me atrapalhar então vou subindo passo em Fátima fico alguns dias ali visitamos a casa dos pastorinhos visitamos os túmulos e é legal é legal para caralho é muito bem atrapalhado é muito alguns familiares ainda vivos dos pastorinhos bem idosos e você vê o povo desse tamanzinho assim porque são mouros os traços do rosto mouros você vê que eles são árabes do norte da África e tudo mais vou subindo até chegar a Espanha cruzo a Espanha entro na Galícia aí é Santiago para fazer Santiago de Compostela que não é um santuário mariano mas que está no roteiro do santuário porque está ligado ao santuário lá embaixo de Saragossa de Nossa Senhora do Pilar qual é a história de Santiago? eu sendo aqui bem Santiago de Compostela sai da Judéia e ele decide visitar os confins do mundo quando se fala de confins do mundo no evangelho nós estamos falando da Península Ibérica Portugal e Espanha que é o que se conhecia como o fim do mundo então ele saiu lá e ele sai para evangelizar os confins do mundo o território porque era do território romano pagão então os templos dos deuses romanos continuam lá em Lisboa mesmo nós temos um templo gigantesco no alto do Parque Eduardo a gente tem ali um monumento gigantesco da época do Império Romano então ele saiu para converter esses pagãos romanos no fim do mundo o que Paulo Apóstolo vai fazer também antes de ser preso em Roma vai visitar os confins do mundo mas ele chega aqui no... chega em Portugal ou em Espanha ah é? e Santiago ele volta é martirizado e segundo a tradição ele é levado para a região onde é hoje Santiago de Compostela os confins do mundo porque a comunidade cristã pediu para que o corpo dele fosse separado então por isso a galera faz essa peregrinação lá em respeito a ele começa pela França e vai atrás e os restos mortais dele estão lá em Santiago de Compostela dentro da Basílica da Catedral a Romaria de Santiago de Compostela tem 840 depende do trecho que você faz porque existem mais de 20 trechos o trecho completo seria o trecho completo começa na França é o mais longo geralmente as pessoas fazem em 30, 40, 50 dias aí você tem mais de mil quilômetros caramba aí as pessoas fazem caminhando e a população acolhe todo o roteiro ele é subsidiado pelo governo tanto da França quanto de Portugal então você tem os albergues e tem a população das cidades ao longo do percurso que oferece todos os recursos necessários para os peregrinos olha só então existe uma cultura fantástica você entra no albergue para tomar banho para trocar de roupa você vai chegar a mesa vai ter uma cesta cheia de frutas você vai ter toalhas limpas você vai ter sabonete eles praticam a acolhida a troca então o que você tem na sua mochila para oferecer você vai usar o da casa e vai deixar alguma coisa então nunca falta nada nos albergues que legal nunca e quando eu levo os meus pacientes virou médico é psicanalista tu acha que eu estou no divã é porque eu estou falando demais quando eu levo os passageiros para fazer essa peregrinação eu sempre faço o caminho curto que é a entrada de Santiago de Compostela que é quando as pessoas entram na cidade para ir para a catedral então eu faço esse caminho a pé com os meus passageiros que é curto mesmo é um percurso curto os dois quilômetros dá ali dá um pouquinho mais mas já sente uma adrenalina diferente a chegada a meio da peregrinação então você chega de cara com aquela basílica gigantesca então vamos sentar lá nos peregrinos tem de tudo é o ano inteiro o ano inteiro então de lá a gente segue para Burgos que foi a capital do grande reino de Castela na época de Isabel de Castela e Aragão na época das divisões dos reinos dentro da península hispânica e ali você vai ter Burgos que foi fundada para ser a capital dos mosteiros e conventos porque a Espanha foi o baluarte do catolicismo no período das divisões dos reinos após o protestantismo anglicano de Henrique VIII na Inglaterra então a Isabel manda construir vários mosteiros e conventos em Burgos então você visita mais ou menos 200 250 mosteiros em Burgos olha que louco nós estávamos falando disso outro dia eu dormi em Burgos eu fiz o meu roteiro provavelmente e a ignorância né cara qual a importância de se ter um guia que é aquilo que você fala sempre aqui de se ter uma pessoa que te fale um pouco sobre aquilo é óbvio que no velho mundo com mais urgência né porque você está passando aqui para você é uma ponte essa ponte aqui é do século V isso aqui foi uma para você é uma ponte você não sabe você não sabe o que é eu dormi no mosteiro cara um negócio top em Burgos na Espanha uma cidade maravilhosa e sem saber e que não sei se você percebeu provavelmente não porque você não tinha guia mas a cidade joga na minha cara joga logo um tapa ela é toda circulada por rios córregos você está falando um rumo mas você não lembra e os córregos esses córregos são da água do degelo das montanhas ao redor de Burgos então é uma água branca e geladíssima então na primavera e no verão inunda a cidade de Burgos chega a ser inundada dependendo do como foi a intensidade do inverno a neve vai degelando quase uma veneza fica maravilhoso é o céu uma cidade legal então é maravilhoso então dentro do percurso dos santuários marianos nós fazemos Burgos e eu sempre vou pra Burgos nesse período da primavera e é uma cidade subestimada pra te falar a verdade eu tive um cliente que foi correr a primeira maratona dele fora do Brasil ele é corredor e fez em Burgos porque não tinha outra teoricamente naquela data que ele estaria na Europa depois que ele voltou eu falei cara eu preciso voltar pra Burgos que lugar é aquele sensacional com certeza ele não sabe nada igual eu e ele nem sabe disso aqui que a gente tá falando Paulo vou te mandar um link ele nem sabe disso aqui na hora que ele ouvir isso aqui ele vai valorizar ainda mais o que ele fez aquilo é espetacular e a história quando você pega o reino de Castela e Aragão e entender o porquê que Burgos está no meio dessa divisão qual que é a língua oficial da Espanha o castelhano por conta do reino de Castela Burgos está envolvido diretamente na cultura que formou toda a Espanha a unificação da Espanha como um único país porque eram vários reinos então Burgos está no meio de tudo isso é uma cidade fundamental para a história da Península Ibérica depois a gente desce para Madri em Madri a gente fica em Madri que eu particularmente não tenho muita coisa para fazer religiosa em Madri eu visito Toledo e visito Ávila de Santa Tereza que a Ávila continua sendo uma cidade medieval cercada pelas murales medievais tem o convento de Santa Tereza da Ávila e tudo mais dali eu desço para Saragossa aí Saragossa você tem o santuário de Nossa Senhora do Pilar com a tradição e em todos esses destinos que a gente está falando aqui o catolicismo predomina? predomina ou são somente tempos que estão lá? Portugal e Espanha hoje na Europa é o bala o arte cristão boa mas saiu dali e também acabou a Polônia é muito católica a Polônia é extremamente católica a Irlanda tem movimentos inclusive separatistas do catolicismo romano tem caramba tem dali a gente vai para Saragossa você já está indo indo para o sul da Espanha de Saragossa depois da Basílica do Pilar que para mim é uma das igrejas mais lindas do mundo você cruza os Alpes e dali você vai para Lourdes na França aí você visita o grande santuário de Lourdes que para mim é um dos lugares mais místicos do mundo ali arrepia ali é um lugar onde você vê milagres acontecerem diante dos seus olhos você vê pessoas em cadeira de roda se levantar e lá você sente alguma vibe diferente? eu estava falando para o Léo a gente vai aqui na parecida do norte e já sente já ficou uma semana Lourdes tem uma coisa muito especial Lourdes é uma coisa é diferente é diferente Lourdes tem um negócio ali de arrepiar caramba então ficamos ali em Lourdes também tem as águas de Lourdes porque o santuário foi construído esculpido numa rocha porque a Virgem Maria apareceu para Bernadette que era uma menina analfabeta que não entendia de absolutamente nada e ela se apresenta como a Imaculada Conceição e o dogma da Imaculada Conceição nem tinha sido proclamado ainda então quando ela fala o que que aconteceu ela fala essa senhora chama-se a Imaculada Conceição o bispo fica sabendo o bispo já sabia que o papo ia proclamar o dogma e fala como que essa menina sabe disso? caramba então não tinha como questionar de fato ela viu alguma coisa e a partir desta fonte as pessoas que começavam a rezar e a beber da água começaram a receber milagres então tem a piscina formada pela fonte que eles levam os doentes em cadeira de roda você passa com a cadeira de roda dentro da água as pessoas saem andando na sua frente é um negócio de outro mundo é o negócio que você fala não, isso é gozação não tem explicação você vê pessoas sendo curadas assim de mil coisas a olho nu você tá ali vendo várias vezes sempre se você quiser assistir você pega senta ali de frente se você tá lá uma semana você vai ver muita coisa todos os dias você vai assistir é uma coisa surreal dali a gente sobe pra Nice faz todo o vale no ar ali cruza aquela maravilha toda a gente pode fazer tanto de ônibus se quiser fazer ou pega o voo direto pra Paris também que é mais rápido quando eu incluo Lisier de Santa Terezinha do Menino Jesus eu vou de avião pra Paris mas uma dúvida minha agora que minha esposa é muito devota de Santa Terezinha e muito é um super lugar assim vale muito a pena conhecer ou é um pouco também pra quem é devoto de Santa Terezinha vale a pena pra quem é muito devoto vai sentir uma vibe muito legal vai sentir que é o lugar onde ela viveu é o lugar onde tudo aconteceu mas é um local preparado para o turismo pensando nós ou nem tanto não menos que Fashman menos do que todos os outros não se compara Lisier é uma cidade que tem a igreja de Santa Terezinha um convênio o devoto vai sentir o devoto vai sentir muito o mundo vai ser uma cidade convênio mas assim você não vai achar grandes restaurantes você não vai achar grandes acolhidas aonde você vai almoçar não tem isso é exemplo aí talvez trazendo pro Brasil ali entre Aparecida Lorena e Canção Nova Cachoeira Paulista temos ali em Guaratinguetá santuário se eu não me engano de Marcos santuário não tem uma igreja muito famosa na cidade de Guaratinguetá Guaratinguetá vou pesquisar aqui depois eu falo no programa mas tipo pessoas vão pra visitar Aparecida e vão visitar Canção Nova mas nesse meio aqui o sanduíche tem outras coisas outros atrativos do catolicismo muito fervorosos e muito procurados também porque eu como trabalho com transporte muitas pessoas pedem pra levar em tal igreja pra passar em tal casa mas eu acho que o turismo muito cara o turismo eu costumo falar isso pros meus clientes turismo se chama expectativa certo se você comprar um hotel três estrelas tendo a expectativa que você vai ter um atendimento uma prestação de serviço cinco estrelas você vai se frustrar se você comprar um três achando que você vai encontrar um três você vai ter um três então tudo é expectativa se você gera muita expectativa naquele local e as vezes aquele local não é aquilo tudo você vai se frustrar a frustração ela é proporcional a expectativa igual eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida então eu sei que se eu for lá eu vou encontrar o que eu estou indo buscar mas se uma pessoa não é tão devota ela vai simplesmente cara, é só um templo bonito, grande uma coisa é expectativa brother outra coisa é se o lugar é turistificado Fátima é um lugar maravilhoso mas é feito pra isso agora, existe um documento da igreja a gente não pode pensar que os santuários da igreja eles são aleatórios existe uma normativa pra ser um santuário então não se cria um lugar de peregrinação sem seguir as ordens da igreja se tiver o nome santuário pode esperar vai ter estrutura tem que ter uma estrutura para turistas inclusive é obrigatório redes de hotelaria restaurantes e lojas de venda para objetos de devoção é obrigatório não precisa ser administrado pela igreja mas a cidade e a diocese os responsáveis pelo santuário são obrigados a proporcionar toda a facilidade para os turistas inclusive a venda de objetos sagrados que nem sempre pertence à igreja porque qualquer pessoa que quiser montar uma loja dentro do que a prefeitura permitir monta a loja e tá feito não é nem católico às vezes e tá lá porque é obrigatório ter assistência ao turismo isso indifere o tamanho do santuário independente Romaria ou Aparecida a regra é a mesma é a mesma boa perfeito qualquer lugar de peregrinação da igreja católica é obrigado a seguir os documentos da igreja católica inclusive para ser peregrinação para receber este nome e ter os privilégios de uma peregrinação por exemplo não é qualquer grupo que entra em todos os lugares numa peregrinação se você não tiver um padre que seja registrado como guia espiritual ou guia turístico você não vai entrar em todos os lugares então não é todo grupo que tem acesso a tudo entendi os meus grupos tem acesso a tudo porque eu tenho a validação de todos os santuários que eu faço todos eu sou cadastrado em todos eles então são lugares que eu chego as pessoas me chamam pelo nome se for um guia comum às vezes ele não vai ter dificilmente vai conseguir participar de uma missa dificilmente vai ter uma audiência com o papa dificilmente vai conseguir visitar uma capela cistina sim porque não tem essa coisa que os guias por isso que é fundamental ter um guia pra você além de não sair parecendo um besta dos lugares que você conheceu sem saber pra depois ficar perguntando isso aqui foi onde é você ter ainda o privilégio de acessar coisas que estão ali porque pertencem ao rol do turismo sim é igual amigos meus que vão pra Milão e acham que Milão a vida de Milão é só a vida noturna a região do Navílio a região do Mono Vitória Emanuele não sei o que esquece que ali está pintada a Santa Ceia que ali existe a Cátedra de Santo Ambrose que foi quem batizou Santo Agostinho que é o pai da igreja do século IV que o batistério de Santo Agostinho está ali que o corpo de Santo Ambrose está sepultado e é visível o corpo dele pra todo mundo que a igreja de Santo Ambrose foi construída pelos cruzados é a última igreja cruzada vive em Milão a arquitetura dos cruzados do século XII então tem coisas se você não tiver quem te fala você nunca vai saber isso claro você vai passar lá comprar sapato comprar roupa voltar pra casa você faz o Dixinho de Março vai tirar a foto na igreja do homem na catedral tchau e não faz ideia entra na catedral você sabia que tem um espinho um cravo que pregou Jesus na cruz que está lá se não falar o cara não sabe na catedral do homem eu estive lá e não sei um dos cravos que pregou Jesus está lá na catedral de Duomo quem é que sabe isso? todo mundo olha pra cima vê aquele ponto vermelho parece que eu não sei não tem a curiosidade de perguntar o que é aquilo pagar 10 euros pra pôr esse fone no ouvido e ouvir alguma coisa aqui não mexer com isso não vai lá e tira a foto e vai embora mas é o que eu estou falando que tem acontecido com os turistas atuais só quer saber só quer tirar a foto na porta da loja na porta da catedral aí eu estou indo pra Florença vou ficar um tempo em Florença o que eu faço em Florença? além ali do mercado vai no mirante lá em cima vai no mirante primeiro Florença é a mãe da cultura italiana a língua italiana nasceu em Florença com Dante Alighieri aquela ponte onde tem os ouros ali pra começar a igreja de Santa Cruz é onde está enterrado Maquiavel toda a família dos Borges Michelangelo tá todo mundo ali aí você entra naquela igreja você não vê nada disso você entra não vê nada vou embora acabou você pisou em cima da cabeça o Michelangelo ele não sabe foi lá no mirante dele lá viu a obra entendeu e não sabe aí você entra lá na galeria do ofício vê as obras todas mas não se interessa quem pintou quem foi que fez quem esculpiu em que momento aquilo foi feito o que que é a ironia daquelas imagens verdade né porque tudo tem um significado tudo representa o desejo a euforia e as sensações que eram vividas naquele período medieval sim e aí dali vocês entram na França e vão direto pra Paris ou na França tem um de Lourdes nós vamos pra Paris em Paris nós temos o grande santuário da medalha milagrosa que não é grande porque é uma capela de freiras mas é onde Nossa Senhora apareceu pra Santa Catarina Labore que era uma freira irmã de caridade de São Vicente Paulo mas é na grande na grande Paris do lado da galeria Lafayette Lafayette justamente do lado do lado na ruinha do bar então ali você tem pro lado do teatro do ópera não atrás atrás na ruinha aquela viela então ali você tem um convento de irmãs da caridade e é ali que Nossa Senhora da Medalha Milagrosa apareceu e lá você tem o corpo da Catarina que viu Nossa Senhora incorrupto a mulher tá lá como se estivesse dormindo uma múmia desde 1830 mentira é aí você vai naquele lugar Maria apareceu ali tem a cadeira onde a Virgem Maria sentou tem as histórias os milagres que aconteceram ali então é um lugar de peregrinação saindo de lá você vira a rua você tem o convento onde viveu São Vicente de Paulo fundador da obra da caridade o corpo do homem tá lá dentro da igreja intacto então você vai visitar tudo isso você passa por tudo isso é como se não existisse sem contar a própria Notre Dame você vê a Notre Dame a Notre Dame porque é Notre Dame não é porque é Notre Dame Notre Dame foi construída justamente pra guardar as relíquias da cruz de Jesus a coroa de espinhos da cabeça do Senhor fica na Notre Dame ficava antes do incêndio porque agora foi levada pro Museu da Arquidiocese ali ficava a coroa de Cristo dali você tem a Sacré Quai porque a Sacré Quai é uma obra arquitetônica magnífica construída na parte mais alta de Paris a segunda maior vista de Paris justamente e aos pés daquela igreja você tem o maior bairro judaico da França depois você vai ter Montmartre você vai ter então assim Paris tem mil coisas pra ser feito existe um país que tem mais relíquias da época de Jesus ou não? a França foi a grande guardiã do cristianismo no período medieval quando o papado foi usurpado de Roma e o papa foi obrigado a se mudar para a França aí essa é a pergunta a gente tentou essa ideia como que esse povo foi parar lá porque o papa foi obrigado a fugir de Roma e como ele levou as relíquias que ele tinha até então tudo que estava em Roma no castelo Santo Ângelo que foi construído pra proteger as relíquias de Cristo ficava tudo ali antes da dominação da destruição pegaram tudo e levaram embora pra França e existe relíquias mais importantes se é que eu posso dizer assim as mais importantes são as da crucifixão de Jesus as relíquias próprias do Senhor a cruz a coroa de espinhos os cravos a lança mas hoje já se dividiu já está cada um está cada um no lugar do mundo porque tinha que espalhar pra evitar que os reis pagãos dominassem tudo como o próprio Santo Sudário que está em Turim na Itália uma forma de protegê-lo foi escondê-lo por décadas das invasões então ele ficou por muito tempo na França depois ele foi pra Germânia da Germânia ele voltou pra Itália hoje ele está em Turim então é a grande relíquia que nós temos do corpo do Senhor porque está manchado com o sangue do Senhor então ali o Sudário inclusive tem um documentário que saiu agora chama O Homem do Sudário vocês podem assistir que é a última análise feita pela NASA caramba O Homem do Sudário porque a NASA ela não faz uma análise religiosa do pano é uma análise científica do homem que foi enrolado por aquele pano sim então ela faz uma releitura ele está em exposição é possível vê-lo ou não? ele fica guardado em vácuo você vê a caixa onde ele está guardado existe a réplica pra você ver como que é mas o original fica dentro de uma cápsula a vácuo pra evitar a vácuo porque em contato com o oxigênio ele tem muito problema e a coroa? a coroa continua em Paris e ela é possível de ver? é possível ela fica dentro de uma redoma de vidro também guardada os cravos também são espalhados um está inclusive na catedral na duoma de milão a cruz de Cristo foram três né? um em cada mão e um dos pés isso estão espalhados existem um tem um em Roma na igreja de Santa Cruz onde está a cruz de Jesus inclusive que Helena levou existe o madeiro da cruz ela desenterrou de lá onde é isso em Roma você tem uma igreja com as escadarias do palácio de Pilatos que Helena arrancou o mármore e levou pra Roma e mandou levantar uma igreja só para a escadaria porque Jesus subiu na escadaria e desceu pra flagelação isso e a coluna onde ele foi flagelado também está em Roma onde? nossa a Helena é danada ela era muito cristã é então assim danada o cristianismo enquanto instituição organizada deve tudo a Helena mãe de Constantino e o que você queria perguntar do que? do cálice? sobre a mística do cálice sagrado em relação ao cristianismo ah não aí é Dom Brown aí já não passa pela igreja não aí já é já é literatura é não tem nada não é especulação não isso é bobagem porque a ideia de que ah que cálice o cálice é Madalena como se Jesus tivesse alguma necessidade de constituir família física no mundo o meu reino não é deste mundo então quando ele diz isso ele deixa claro minha família é espiritual então quem tem a função de dar irmãos para Jesus não é nem o útero de Maria quem tem a função de dar irmãos para ele é a igreja por meio do batismo e ele não tem função nenhuma de deixar descendente porque a descendência dele é no céu não é na terra ele não é daqui né então achar que Jesus casou se teve filho são especulações medievais que foram ressuscitadas agora na idade na nossa idade moderna que parece muito mais idade média que nós estamos vivendo é porque a religião começou a mandar em tudo e desmandar né tudo pautado em religião em nome de Deus de que Deus eu não sei mas é em nome de um Deus qualquer então parece que nós voltamos para a idade média então desenterraram essas ideias que eu particularmente acho que são patéticas e estão muito ligadas à ideia medieval porque nós estamos querendo ressuscitar uma idade média onde a religião quer caminhar junto com o Estado e a gente viu que isso nunca deu certo agora eu queria fazer uma pergunta eles estão só ressuscitando o que vende sabe o que vende e dar ibope eles querem dar um burburinho mas o que me preocupa não é nem o querer vender porque eu só tenho demanda só vendo se eu tiver demanda o que me preocupa é ter gente que compra é o que compra é sinal que o número dos estúpidos está sendo maior do que dos sábios eu queria saber qual desses roteiros você depois de ter feito vários qual você acha que é o que mais é condizente o que mais faz sentido na sua cabeça cara eu acho que esse é o que mais combina para o cristão em si é entrar por Egito entrar por Jordânia sair por Roma igual sair por Roma é prefeito porque você faz a cronologia do primeiro testamento segundo e onde está a igreja hoje a saída por Roma eu concordo que é perfeita mas a entrada por onde você acha que é mais condizente com a realidade se você faz terra santa eu sempre digo comece por Israel porque a expectativa do lugar sagrado de Israel é muito grande mas o primeiro testamento teoricamente começa ali? começa no Egito então por que não começar no Egito? porque o Egito hoje é dominado pelos árabes muçulmanos e sobrou pouquíssima coisa do Egito da época o real Egito se perdeu não, totalmente que pena totalmente porque nós passamos por várias dominações do oriente vários impérios pagãos dominaram o Egito e a civilização egípcia é destruída totalmente pelo império grego de Alexandre quando Ptolomeu é responsável pelo Egito aí nós vamos ter o nascimento de Cleópatra que não era egípcia era grega que vai fazer a aliança com Roma para poder derrubar a república dar um golpe na república e formar o império romano então ela vai ter um caso lá com o Marco Antônio que era general da república romana só para estar porque ela precisava do exército egípcio para poder derrubar a república e fundar o império então o Egito que nós temos hoje não é nada do que era no antigo testamento nós visitamos sítios arqueológicos que são territórios neutros que são na grande maioria administrados pela Inglaterra então você vai a esses sítios arqueológicos e encontra as passagens bíblicas nesses sítios arqueológicos não procure no Egito a mística egípcia da civilização egípcia daquela época não existe nada daquela época não existe nada você entrar na Jordânia do que no Egito muito melhor então é Israel então iniciaremos por Jordânia Israel de boa ali Belém entra em Tel Aviv faz Israel depois vai para Jordânia porque você faz isso de ônibus você cruza a fronteira vai para Jordânia e você faz de ônibus num dia você vai conhecer Belém tal 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 nasceu Jesus aqui na Palestina aí é dentro ali do mesmo território entendi e aí saímos por Roma que é onde se instituiu Roma é sempre interessante eu falo que qualquer viagem terminando em Roma vale a pena é é a cereja do bolo Israel a parte gastronômica inclusive é a que eu adoro vamos falar mas assim chás é alguma coisa assim isso é cultura árabe o chá é cultura árabe tá então é próprio do árabe que adquiriu essa cultura dos beduínos que são nômades é o povo que peregrina então você entrava nas tendas e o que era oferecido nas tendas era chá sim então você toma o chá árabe mas hoje a gastronomia com o teu grupo ela é ela é mediterrânea mediterrânea por conta do do que é próprio ali do mediterrâneo perfeito então os meus grupos não almoçam em restaurantes locais porque não é todo mundo que se adapta a um tempero árabe a um tempero sim é coché ele é forte né às vezes é mais forte então os meus grupos só almoçam e jantam em hotéis então por exemplo você já sai daqui o café da manhã você toma no café no hotel no hotel onde você está hospedado o almoço você vai estar na rua sim então eu te levo para um hotel eu pego uma rede eu pego alguma coisa certo alacarte geralmente é porque esses restaurantes de categoria superior eles recebem o cara quer comer uma massa ele come uma massa ele come um steak ele dá um steak um peixe né você come o que você quer por isso que os meus grupos almoçam e jantam em restaurantes perfeito eu não levo para restaurante popular é e assim até uma às vezes dá uma indisposição aí alguma coisa você vai ter que correr com gente não é complicado eu já levo direto justamente para evitar isso e que tenha algo que sirva ao paladar de todo mundo para não ter aquela coisa que eu não gostei da comida tem de tudo se quiser comer feijoada tem quem serve feijoada nos hotéis então sempre almoço e janto em hotel excelente pode falar desculpa você falou no início que vai na Terra Santa em maio e nesse mês é comemorado comemorar não se faz homenagem silêncio todo mundo para toca sirene em lembrança aos mortos da guerra e o holocausto você já presenciou um desse momento? tudo para os carros param no trânsito desce todo mundo do carro toca uma sirene porque em Israel quando tem ataques essas coisas de guerra toca uma sirene no país inteiro ó então você escuta sirene em qualquer lugar do país então neste dia num determinado horário que eu não posso dizer agora o horário exato que seja o holocausto é 5 e 13 5 de abril e 13 de maio é primeira e segunda semana em abril isso a primeira que é uma homenageia o holocausto e a segunda os mortos e em maio a mesma coisa segunda e terceira semana isso então eles tocam essa sirene na hora da sirene tudo para então elevadores são desligados literalmente tudo recepção de hotel tudo para todos param todos ficam em sinal de sentido enquanto a sirene está tocando que dura por volta de um minuto acho que dois alguma coisa assim ninguém se move na cidade é estátua mesmo é estátua geral se a gente estivesse gravando um podcast gente que coisa mais louca é o respeito pela morte dos antepassados perfeito perfeito justíssimo tudo e é um silêncio que chega a ser ensurdecedor cara nós falávamos eu almocei com com o Fábio outro dia nós falávamos um pouco sobre como o Brasil é jovem e o qual é nossa nossa origem ela está próxima ele parafrasear são 500 anos sendo que de Israel tem 60 anos são 200 anos de república e você não consegue imaginar o que é parar para fazer uma homenagem um minuto de respeito por alguém que não é o seu país porque você não sabe nem quem é seu pisavô quanto mais um minuto de silêncio com a sirene com um país que nem é o seu nem nada é engraçado é justamente isso e é belíssimo e funciona tudo muito bem tudo muito organizado tudo muito limpo tudo muito na ordem sabe é é um lugar que eu falo que para quem não é religioso para quem é religioso Israel tem que ser conhecido para as pessoas pelo menos mudarem a mentalidade uma dúvida nossa que eu já escutei na agência lá você é católico ou evangélico você é cristão e não é judeu o muro das lamentações é muito significativo para o judeu por exemplo até que ponto nós como cristãos ou evangélicos ou qualquer religião que seja vai ser bem visto ou mal visto por aquela religião específica que está naquele ambiente que ele é maioria o católico lá é bem visto existe um pré-julgamento existe uma discriminação existe alguma coisa ou não não existe uma indiferença você estar ali ou não estar para eles não interessa porque é um território judeu porque a gente está você está no vaticano você está na sua casa certo nós quem entra no vaticano só católicos não às vezes você nem sabe quem está ali às vezes tem um muçulmano ali dentro uma mulher de burro que eu tunei para ela para mim é indiferente ela está ali ou não mas existe um pré-conceito uma falta de educação dependendo de como você age se você ultrapassar os limites que te são permitidos eles te chamam atenção e eles geralmente não são muito gentis isso então aí vem uma porque tem muita gente que fala você vai na terra santa nada lá é puro judeu os caras não gostam da gente não é assim não absolutamente é porque eles dependem do turismo agora por exemplo o muro das lamentações tem um significado porque é o que restou do templo que foi destruído pelos romanos no ano setembro tem um templo bem próximo deles né teoricamente do santo sepulcro isso é próximo é caminho né é quando a gente pensa no templo de Jerusalém a gente pensa no alto de um monte uma estrutura que é criada no alto de um monte ela precisa de muros de arrimo sim para sustentar quando o templo é destruído o que sobra são os muros de arrimo esses muros de arrimo são os muros da lamentação e para nós católicos esse muro tem tanto significado assim ou nem tanto é isso que eu estou sabe tem por conta dos patriarcas porque ali é o túmulo de Abraão que é o pai da fé monoteísta e por que eles valorizam tão muito mais do que nós católicos porque para eles é o lugar santo a referência do judaísmo é o templo construído por Salomão entendi porque eu eu valorizo muito mais o santo sepulcro a casa de Jesus do que aquele muro entendeu posso estar falando uma coisa muito errada não mas eu valorizo muito mais a igreja que Maria foi né acendeu aos céus do que aquele muro é como a igreja do anúncio onde o anjo apareceu para Maria para dizer que ela estava grave em Nazaré boa ali para mim tem mais valor do que o muro assim mas aí é como se a gente estivesse em território inimigo entre aspas né estando no muro é o turista sente isso lá ou não 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 há nenhum tipo de diferença não tem confusão mas você também não viu um católico indo lá pôndo a mão no muro rezando todos vão todos vão sim os homens cobrem a cabeça porque pela pelo estatuto judaico o homem por ser uma religião patriarcal o homem é obrigado a cobrir a cabeça para rezar bom então todos colocam um kippah que é até fornecido eles fornecem lá esse foi num ponto legal agora o que o turista deve se tomar cuidado se precaver antes de chegar lá para não cometer qual o erro não cometer para nós os guias sempre orientam tem o lado dos homens e tem o lado das mulheres nunca se reza junto nem no judaísmo nem no islamismo porque nós visitamos mesquitas também sim a gente entra em mesquita muçulmana para conhecer a estrutura como é que funciona então enquanto na igreja católica hoje porque antigamente também rezavam separados os homens de um lado as mulheres do outro hoje já não mais então na igreja entra-se e qualquer um fica em qualquer lugar já nos lugares sagrados do judaísmo somente os homens tem acesso ao sagrado as mulheres ficam nos átrios dentro do islamismo a mesma coisa só os homens entram dentro da mesquita para rezar as mulheres ficam no átrio que é a parte de fora e elas tem o lugar de oração delas o muro das lamentações funciona como um templo então os homens ficam ali estudando a Torá estudando o Midrash estudando as tradições místicas do judaísmo inclusive a Kabbalah judaica ali ficam mesas de estudos os mestres formando alunos é como se fosse uma sala de aula a céu aberto é perceptível assim? é é uma sala a céu aberto bacana interessante fica o muro e as pessoas param ali para rezar então você vai ver o tempo todo judeus que entram e param ali fazem a sua oração durante o dia é como se fosse de fato o templo uma igreja onde eles vão rezar irmão e quanto por exemplo o grupo quantas pessoas geralmente são no par que você fecha em um grupo fechado e quantos dias quando eu falo ali é claro que o senhor falou de alguns aí eu entro pelo Egito ou não e tal mas vamos pegar no roteiro por exemplo que você vai em março é maio desculpa quantos dias e quando nós estamos falando lá dos santuários marianos quantos dias e o grupo é fechado em mais ou menos quantas pessoas a partir de 15 passageiros por uma questão de operação e eu já trabalhei até com 60 pessoas não é pesado hoje eu não faço mas isso não rola não faço não tem saúde mas pra isso então assim o máximo que eu levo são 20 pessoas por grupo esse doido aqui levou quantas pessoas 80 por gelar pão também não faz mais isso não fazemos vai aprendendo você perde a qualidade vai aprendendo você perde a qualidade do seu serviço você perde a paciência e nós não somos Deus nós não somos onipresente onipresente você só precarrega um receptivo você só precarrega um restaurante não vai ser uma toda logística tudo fica muito oneroso o cliente se lasca a comunicação não é direta você não consegue se comunicar bem e outra coisa como eu vou como guia e diretor espiritual o meu trabalho é dobrado não, deve ser muito pesado eu ter que controlar essa multidão imagina eu entrando dentro do museu do holocausto que é um lugar que não se pode conversar meu Deus e eu ter que controlar um grupo de 60 pessoas é é verdade então conta né então eu prefiro ter paz outra dica no humor das lamentações no sábado não se tira foto também não no sábado nada funciona em Israel então uma dica pra vocês tomem cuidado porque lá é o último dia do descanso então o sabadão não tem baladinha lá é o domingo nosso domingo é o sábado deles na verdade a dica é não vá pra Israel se não for bater um guia eu ia finalizar falando isso os jovens respeitam eles vão pro bar no sábado existe uma balada não existe nada tudo é fechado boa tudo só o lado do palestino é que é aberto mesmo a nova geração por mais que não sejam praticantes eles respeitam o dia santo boa é respeitado nada nem o elevador do hotel funciona existe o elevador do shabat e existe o elevador do turismo eu que não sou judeu uso do turismo eu posso apertar o botão do meu andar e subir os judeus do shabat entram no elevador do shabat que é um elevador que é automático e ele vai parando de andar e andar sozinho você não pode clicar o botão do elevador olha só porque você dá um comando e você não pode fazer nenhum tipo de ordem no sábado se para no andar que você quer descer você vai descer senão você vai ficar lá você vai esperar até chegar ou você vai descada justamente você já trabalhou com a galera escada também não pode subir porque é esforço é esforço descer pode subir não não caramba são as leis do shabat TI de Israel ou não? mas tem muitos né? tem muitos é mas a TI em Israel é fortíssima eles são violentíssimos e quantos dias? no mínimo 15 no mínimo 15 não faço nenhum roteiro com menos de 15 dias eu não vou tirar o povo daqui para pagar uma viagem de 6 mil dólares para fazer dois países em 10 dias é claro não faço isso jamais não compensa para mim porque é um cansaço absurdo e não compensa o investimento que o povo vai fazer geralmente então 20 dias até 20 dias o roteiro que eu faço dos caminhos de pau que começa pela Turquia a gente faz a Turquia Grécia as ilhas gregas termina Atenas de lá para Roma é um roteiro de 20 dias é um roteiro então é um roteiro da Terra Santa é um roteiro dos santuários marianos e o roteiro dos caminhos de Paulo que são as primeiras comunidades cristãs Paulo quando ele está ali quando ele recebe aquele chamado que ele fica cego e aqui ele onde ele está? em Damasco em Damasco isso então o roteiro começa lá não? sai de Israel não eu vou para a Turquia para as comunidades cristãs as comunidades as quais ele conversou que ele fundou as quais ele fundou e depois ele através de cartas sempre começa em Istambul que é a antiga Constantinopla a antiga Bizâncio e dali eu faço toda em Istambul a gente tem a aula do Império Romano porque ali foi a sede do Império Romano a partir do século VII foi a sede do cristianismo oriental em Constantinopla no período do Império Romano do Oriente Istambul é onde era Constantinopla? isso Constantinopla Istambul deve ser muito legal muito legal maravilhosa ela está em um e é subestimada uma ponte divide a Ásia ela terminava de um lado você tinha a Macedônia e o estreito do Bósforo que separava a Europa da Ásia menor então nesse estreito você tinha de um lado Macedônia e de cá você tinha a Turquia a atual Turquia com o domínio muçulmano você vai juntar um território macedônio a Turquia então a cidade que faz a ligação do estreito virou intercontinental é uma ponte que liga então dos dois lados você tem Istambul a Istambul Oriental e a Istambul Ocidental Istambul deve ser maravilhosa mas existe diferença física lá? nenhuma você tem a cidade antiga você tem os prédios arqueológicos do período romano você tem o lado que é mais ortodoxo para os muçulmanos você vê as mulheres de burca o que não é obrigatório a Turquia não obriga o uso da burca fazem respeito então elas fazem por uma questão de tradição e não tem uma obrigatoriedade as mulheres lá usam roupa bermuda cabelo curto é normal o último governo agora o atual presidente é um pouco mais conservador mas mesmo assim algumas coisas não mudaram mas você vê mulher por exemplo na recepção de hotéis alguma coisa assim trabalhando normalmente e o trânsito deve ser uma coisa meio louca não? na Turquia não no Egito é o inferno total mas na Turquia não as coisas são mais organizadas tem mulheres sozinhas na Terra Santa normal? dá pra ir? normal duas amigas três amigas super seguros até então sim muita segurança tem muita gente tem medo né pode eu conheço muitas muitas mulheres que já foram sozinhas assim família mãe com as filhas bacana mas isso é muito legal de se falar e assim eu não vou finalizar o rolê porque eu ainda tenho algumas perguntas mas existem algumas críticas que nós estamos falando nesse episódio eu queria que fisgasse bem amarrado no coração de quem está ouvindo primeiro é que não tem nada de perigoso quando se fala de Terra Santa segundo que se pra ir pra Europa você vai ser um mané sem guia imagina pra Terra Santa é impossível sei lá sem guia espiritual não tem como eu não falo nem do guia espiritual porque às vezes você não é religioso você quer apenas entender o contexto do ocidente da história da geografia pega um guia pra você compreender o que aconteceu naquele lugar que transformou o mundo há dois mil anos mas nós falamos isso e reflete em você hoje o que nós somos é fruto disso você vai a qualquer cidade você vai a Curitiba em Curitiba tem um ônibus que passa nos principais pontos turísticos da cidade permita-se primeiro ir nesse ônibus lá você vai ouvir o que que tem o que que é a Ópera da Aranha você vai ouvir o que que é cada um dos dos destinos e você vai descer visitar quase todas essas cidades turistificadas grandes metrópoles tem um ônibus parecido com esse a partir daí existe todo o seu focal point da sua viagem no qual no meu caso a gente tava brincando mas eu me sinto um bobo em ter visitado cidades aonde a minha fé ela é retratada e eu não tive a oportunidade de ir por falta de conhecimento então é importante pra você que nos escuta e que tem vontade de ir meus pais por exemplo nunca foram e eu oriento eles de que quando assim fizerem que o faça com o guia eu sempre falo eu não tenho agência de turismo eu não sou agente de turismo os meninos são e eu sempre falo as pessoas compram pacotes pela internet né e viajam sem a menor noção das coisas isso me preocupa demais só que a foto porque é só pra tirar foto só né você volta sem conter esse histórico nenhum eu fiz o check-in pronto e assim eu tenho uma crítica particular isso é meu tá isso é meu eu acho que é tão vazio que a pessoa na verdade não sabe o que quer não sabe o que fazer com o dinheiro e vai ali tirar uma foto com um monumento é vazio sabe eu acho muito vazio isso eu acho pequeno então assim contrata não custa sabe eu acho que você investir numa agência de viagens que vai te dar garantia que vai te dar subsídio que vai te dar atenção que vai montar roteiro vai te acompanhar segurança que você precisar você tem pra quem ligar agora você compra um negócio na internet você vai ligar com todo respeito com quem trabalha com internet com esses sites de viagem internet mas quem que vai te atender numa urgência 0800 vai ficar lá 10 horas até amanhã até lá você já morreu já lecrosou o beck você pisou no parafuso já acabou com tudo por exemplo todo episódio a gente fala disso nossa você que nos escuta com mais frequência vai falar não mas esse Léo é chatão né eu não ganho nada com isso mas ó o como é que chama lá da saúde lá o seguro tem como não pelo amor de Deus aliás você me perguntou isso uma das exigências eu não viajo sem atestado médico de todos os passageiros perfeito e sem o seguro viagem não dá pra viajar sem seguro não e atestado médico cara o cara tipo se você tiver que fazer uma carie ele deu uma dor de dente nos Estados Unidos tem que fazer uma carie mil dólares é ai não tem seguro mil dólares aí você tá lá você é guia não é responsabilidade sua mas infelizmente você acaba se responsabilizando por aquilo e se você não ajudar o seu cliente você vai se queimar você não vende pra ele nunca mais e aí isso e todo esse foi um problema todo esse foi um problema por 200 reais que custava um seguro e você não fez que divide em 10 vezes de 20 cara e vai te dar uma segurança extrema é o que eu falei eu já coloco isso tudo incluso no meu pacote pra ninguém nem ficar perguntando perguntar o que que eu seguro que eu já te entrando seu voucher tá aqui isso é importante é isso daqui o telefone é esse aconteceu alguma coisa é comigo ou com guia acabou é isso aí não tem essa de tô com isso pra quem que eu ligo não a gente resolve o fome você tem três roteiros maravilhosos que são de peregrinações mas tem também roteiros que eu faço com amigos ah vamos começar galera um roteiro que eu amo fazer que é o leste europeu amo fazer o leste europeu o que que é mesmo lá é escócia quando você vai ali pra praga você faz viena viena você pega aquela parte da europa que é uma parte que é república tcheca república tcheca você vai a gente faz república tcheca praga república tcheca até turquia então você faz áustria você vai pro leste já foi em salzburg innsbruck isso salzburg então é eu gosto de fazer o roteiro de salzburg innsbruck viena salzburg eu já fui ah meu deus tem um passeio maravilhoso que a gente faz de navio pelo danúbio que a gente vai fazendo costeando todas as cidades que a gente passa um danúbio que vale muito a pena também tem um roteiro que eu gosto dos países baixos pode ser um rolê pra amigo né bons vinhos esse eu não levo grupão não porque esse eu vou pra divertir tem que ser mais intimista é mas quem fala assim nossa tô precisando de um roteiro aí me sugere alguma que eu tô com o dinheiro sobrando esse esse é uma boa eu faço sempre isso às vezes eu gosto muito de começar essas viagens em Paris porque de Paris você vai pro mundo inteiro né eu costumo falar que Paris é uma boa porta de entrada é fantástico e eu gosto de fazer de trem eu vou de Paris pra Bélgica de trem quer ir pra Londres vai pra Londres de trem então vale a pena então eu gosto de fazer Paris Bélgica Holanda na Bélgica eu faço ali de Bruxelas eu vou pro Luxemburgo que tá do lado você faz Bruxel você faz aquela cidadezinha aqueles ducados que tem ali tudo muito medieval mas tudo muito moderno Bruges é lindo Bruges né o senhor costuma fazer de carro? eu gosto de fazer de carro abaixo da Europa você já visitou os mosteiros que tem os monges trapistas né que falavam assim dos livros eles fazem cervejas nada a cerveja a cerveja belga né Burgos é o mais tradicional do mundo é mesmo? é mas eles produzem cerveja ou não? você não fez ideia que isso existia sim eles produzem cerveja lá? cerveja mel é mesmo? tudo que você puder imaginar bolo eu achava que era muito mais belga essa cultura então na Espanha não existe queria pedir desculpa a Burgos cara voltem Burgos por favor voltem Burgos mas agora você tava falando de Paris Paris é uma coisa engraçada a primeira vez que você vai a Paris você sempre vai muito acelerado porque tem tanta coisa e tal Paris tá meio judiado a influência dos imigrantes do caos do rush Paris hoje tá pesada Paris hoje tá suja Paris hoje tá com muita carga imigratória quem conheceu Paris há 20 anos visita Paris hoje conhece outra cidade cara toma um choque aí você vai pra Londres você pega em 30 duas horas você pega em 30 em Londres é outro mundo eu conheci há 10 Paris hoje tá judiado né tá porque a política de imigração ela cometeu muitos equívocos desde a década de 80 e existe uma política disfarçada de política de imigração que na verdade é uma política de dominação eles fecham porque o continente europeu que sempre foi cristão ele se descristianizou então nós não temos mais religioso o povo não não converteu pra outra religião o povo deixou a fé boa o continente europeu hoje ele não tem fé então ah porque o catolicismo acabou na Europa o que acabou foi a fé não foi o catolicismo a consequência é que o catolicismo era unânime na Europa o europeu não quer saber mais de religião não quer saber de ter filho e não quer saber de participação religiosa ele só parou de seguir a igreja justamente aí você pega esse povo que vem dos países árabes que tem direito a ter 4 5 esposas e que tem aí por volta de 5 filhos por ano e aí toca com foda-se coloca num continente que é todo mundo velho e ninguém quer saber de ter filho dentro de duas décadas você vai ter um continente o que? islamizado e árabe então a política ela não é imigratória ela é uma política muito mais cultural daqui a pouco nós vamos estar cedendo espaço para as mesquitas que serão construídas no lugar das igrejas que estão vazias então o islamismo vai dominar a Europa isso não tem nem que ver quem estou da história da humanidade sabe que as religiões vão se moldando nos continentes de acordo com as necessidades o cristianismo hoje onde que é o foco do cristianismo no mundo hoje católico? América do Sul? não Filipinas ah é? Filipinas a América do Sul hoje é protestante evangélica é ainda continua sendo católica mas o protestantismo e esse fenômeno do evangelismo que eu não sei se a gente pode dizer isso mas é o que domina mais a América Latina porque nós somos um continente pobre de mentalidade pobre de espiritualidade e acaba que as pessoas transitam demais nas religiões por isso que em cada esquina tem uma igreja e eu faço sempre esse alerta fiquem muito atentos porque um país igual o Brasil ele é adoecido em todos os seus setores mas envolve muito o lado brasileiro de ser é porque visando visando lucro pessoal visando grana o que me chama mais atenção na sociedade brasileira é algo que é palpável e que todo mundo pode comprovar isso em toda esquina você encontra uma farmácia e uma igreja significa que é uma sociedade doente do corpo e da alma e não vai encontrar cura por quê? porque nós não sabemos qual é a doença nós não queremos a cura nós queremos perambular pelos cuidados então eu penso que a gente transita demais na fé então não tem como a gente dizer ah porque é católico é crente é não sei o que das quantas não sei o que na verdade não se define isso no continente na América Latina nós somos adoecidos no espírito e no corpo até alguns médicos falam isso a medicina mais humanística humanitária é muito mais fácil evitar o problema do que curar o problema sem dúvida eu não quero curar o problema eu não quero curar a doença eu quero evitá-la a doença que é o que é feito por exemplo nos continentes mais antigos então você vê a Ásia hoje a população de cristãos sobretudo nas Filipinas gigantesca gigantesca então se você pega um mapa termômetro do cristianismo desde o século I você vai perceber o quanto o cristianismo já migrou de um lugar para o outro e é assim que funciona o islamismo é a mesma coisa e ele existe uma tendência de retomada ele é cíclico ele vai de um lugar para o outro mas depois que ele passa por um fervoroso uma vez que se perdeu existe algo que retoma eu vejo que o que é cíclico não é o fenômeno religioso cíclico é a existência humana nós vivemos numa existência que é cíclica a história ela se repete não tem nada de novo no mundo tudo é uma repetição só que são repetições em tempos diferentes você não acha que é um pouco influenciável de acordo com as atitudes dos líderes por exemplo essa renovação carismática que existe na igreja católica certo isso que você vive hoje de estar no podcast dos padres se permitirem cantar dos padres se permitirem trocar ideia estar no meio dos jovens e estar nas redes sociais já não faz com que esse ciclo dá uma quebrada porque há 20 anos atrás não existia isso o padre era meio que um ser intocável entende? há quantos anos atrás? sei lá uns 20 anos atrás um pouco mais mas é verdade antes do conselho vai te cantar essas viradas de chaves que vocês estão dando hoje pode ser que hoje não se reflita mas lá na frente o cara vai falar cara eu me vejo naquele padre ele é um cara massa ele está aqui com a gente está trocando ideia é uma pessoa igual eu por que eu não vou seguir ele? porque o pastor se torna essa figura um cara igual a nós ele não precisou ler a bíblia 10 vezes para estar lá hoje pregando ou sei lá o que então isso que vocês fazem hoje é muito engrandecedor para a igreja eu acho que é legal além de estar lá na frente ter o poder da fala vocês buscam que os caras conheçam a sua origem fazendo um turismo religioso vocês levam eles a realizar sonhos que a gente fala de turismo independente de religião você busca o cara para realizar sonhos a conhecer um novo país a conhecer a própria origem dele e a igreja nunca tinha feito isso lá atrás ou as vezes fazia de uma forma muito tímida então é vários méritos para a igreja atual o que a gente precisa entender é que hoje tudo tem visibilidade é onde é que esse canal onde que essa conversa nossa vai chegar é agora na década de 80 onde que nós chegaríamos chegar aonde né por isso quando eu falo dos padres cantores e falo da importância deles para a igreja porque eles chegam em lugares onde a igreja não chegaria se não fosse eles eu falo disso sim porque essa tecnologia que vocês proporcionam se vocês não tivessem essa tecnologia quais eram os meios não chegaria chegaria de uma forma lenta muita gente muitos padres freiras muitos leigos deram a vida a pé em cima de cavalo em cima de carroça para poder chegar onde a igreja não dava conta de chegar evangelizando a pé só que isso não era notícia por quê porque não tinha como noticiar e para que noticiar a fé ela não foi feita para ser noticiada ela foi feita para ser vivida quantos padres missionários e ordens missionárias que existem até os dias de hoje quantos que deram a vida para poder chegar em lugares completamente ermos para poder falar de Jesus Cristo levantar uma capelinha botar uma cruz ali e rezar a missa para duas três pessoas então hoje a proporção das coisas é muito maior por conta do avanço da tecnologia internet olha o João Paulo II o que ele fez um papa que foi eleito no ano de 1978 que teve um pontificado que nasceu junto com a internet com a modernização da televisão da rádio o que ele fez ele ficou preso dentro do Vaticano ele entrava no avião ele não parava no Vaticano e ele foi visto onde? no mundo inteiro saiu em missão midiático ou seja a igreja foi vista no mundo inteiro pela primeira vez aí o povo critica muita coisa né porque como que se sabia como que era o rosto do papa quem sabia quem era o papa na idade média como que você ficava sabendo quem era o papa você sabia o nome porque a bula com a nomeação do papa que chegou seis meses depois da nomeação falava não o nome dele é Pio VIII aí chegou aqui passou dois meses não o Pio VIII já morreu nós estamos no Pio IX você não sabe que cor que é ele você não viu nem que cor que era o Pio VIII entendeu aí não você vai peregrinar a Roma vamos ver o papa vai ver que jeito no meio daquela multidão não vê ninguém tem que levantar ele aí você arruma uma cadeira pomposa pra quê? pra que ela se destaque no meio da multidão coloca umas penas pra todo mundo ver onde é que está a figura do pontífice ah mas isso é a igreja ostentando ostentando não ela está favorecendo que as pessoas enxerguem a figura que as pessoas estão ali pra ver a forma de linguagem então era o símbolo você está a metros do papa como que você vai reconhecer ele no meio daquela multidão se você não erguei ele numa cadeira pro povo ver não tinha câmera pra botar ele num telão não dá pra dar um zoom não dá não tem como aí o povo critica pra que tinha a sustentação porque vocês são burros e não estudam história é por isso ô Pablo mas eu tenho algumas ressalvas sobre todo esse movimento acho que às vezes até de fé do coração mesmo de algo que tipo que eu vou a Europa em alguns momentos eu vejo a vamos lá o avô da minha amiga foi muito católico e ele não conseguiu passar pro filho né que é o pai da minha amiga o pai da minha amiga é um cara completamente descrente que não foi pra nenhum lugar e a minha amiga frequenta grupos de jovens e está começando novamente um movimento Fabrício morou nos Estados Unidos estive na casa dele nos Estados Unidos morava ele a esposa a cunhada chegou lá a cunhada Léo grava um vídeo pra mim com a sua esposa me contando a sua história de grupo de jovens porque eu tenho aqui um grupo de jovens nos Estados Unidos que é muito forte tal e tal então parece que ainda há um movimento jovem até mesmo na Europa em que queira retomar o que a faixa a faixa ali dos nossos pais se perderam o senhor vê isso ou não? mas era a falta de o avô estava na igreja o pai se perdeu completamente e o filho parece que ele está voltando para os grupos de jovens para o grupo ali de oração para não sei o que nós temos que estudar um fenômeno que é o período pós-guerra que quando nós falamos dos nossos avós nós estamos falando de gente que precisava capitalizar e de economizar e acumular coisas porque eu não sabia como ia ser o dia da manhã a geração pós-guerra é uma geração de acúmulo que tem muito medo de perder então não era uma geração que tinha tempo para ficar falando vamos para a missa vamos rezar não era era a preocupação muito maior em cuidar do clã familiar dentro do contexto familiar então é o momento de intra você entra para dentro da sua casa e protege o que é seu isso é o pós-guerra todo pós-guerra é assim a geração que veio pós-guerra os filhos desses homens e mulheres que participaram da guerra são os que tem medo foram criados pelo medo da indigência a qualquer momento nós podemos perder o que temos os que virão depois é que vão abrir a perspectiva não fica tranquilo que vai dar tudo certo pronto virou a chave e eles são poucos por isso que quando o senhor fala o europeu não tem filho e vem uma pessoa que tem cinco filhos e que ele é de outra religião ele povoa mais do que isso porque esses poucos que tem filhos esses filhos parece que eu consigo ver um traço do grupo de jovens do grupo de geração é isso só que eles tem uma menor proporção mas eu acho que ainda vai existir um fenômeno europeu em que o catolicismo vai crescer agora mas para qual necessidade de crescer o catolicismo a pergunta que eu me faço é essa sabe por que porque as vezes a igreja nunca preocupou com 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 expandir porque expandir o Papa Bento XVI tem uma frase magnífica eu amo o Papa Bento XVI para mim é a mente maiormente do nosso século eu sou apaixonado então ele dizia a igreja ela precisa voltar a sua raiz para voltar ao essencial nem que para isso nós tenhamos que nos tornar somente doze nossa que lindo para que igreja lotada de pessoas que quando saem pela porta da igreja não dão o menor testemunho de vida cristã vocês me conhecem eu rezo missa para duas três mil pessoas quantas que saem dali são cristãos de verdade no dia a dia que exerce então eu não estou preocupado com o número é verdade isso não me preocupou isso nunca vai ser uma preocupação para mim então não tem que ser uma preocupação da religião então se é muçulmano que está crescendo se é cristão se é judeu não interessa eu acho que nós temos que nos ocupar muito mais em formar gente principalmente a qualidade informar seres humanos conscientes de que nós somos a mesma raça de que nós somos iguais de que nós precisamos respeitar essa nossa igualdade respeitar o nosso espaço e aquilo que nós somos e aquilo que nós temos que desenvolver em comum e não ficar separando porque eu acredito nesse Deus ou naquele Deus isso é bobagem isso para mim é perda de tempo se for do bem e que seja do mal mas se tiver que ser do mal que seja do mal sendo bom bom no que faz você quer ser mal seja um bom mal entendeu seja bom no que você faz você quer ser mal não preste seja definitivamente imprestável porque tudo que você tiver que se propor fazer na vida faça bem feito até para não prestar a gente tem que ser bom porque tem gente que tenta não prestar e não dá conta e vira um frustrado e fica acabando prejudicando a gente detesto a gente fica pela metade seja que seja por inteiro que seja por inteiro nossa que papo excepcional né eu ainda queria antes de finalizar que o senhor nos agraciasse com três destinos que eu fujo do tradicional para aquelas pessoas que gostam muito de viajar e que escutam esse programa já foi a Europa já foi tal e que o senhor fala nossa vá ao Marrocos vá ao Japão vá aos Estados Unidos conheça tal coisa o que o senhor sugere? eu sugiro na América a Colômbia a Colômbia eu amo a Colômbia morei na Colômbia no ano de 2003 mas a Colômbia o capital Medellín ou a Cartagena não as cidades principais porque é importante até para a gente entender e desmitificar essa ideia do narcotráfico de achar que é um país que só produz cocaína é verdade cheguei na Colômbia fui encontrar o Pablo Escobar e tudo é tráfico pelo amor de Deus não vamos sair de Uberlândia para isso você já comeu bandeja paisa? demais é a grande comida de Medellín cara bandeja paisa velho decora esse nome cara explica para nós é um arroz com feijão com carne de porco com torresmo com não é? é um mexidão é um delícia bandeja paisa mesmo nossa que top hein brother você que gosta não come um ponto muito importante né tem muitos países que são subestimados subestimados demais e a Colômbia é um então quando me perguntam falam de um país eu falo Colômbia Colômbia boa boa sabe que além de ser um país lindo é um povo extremamente acolhedor é um povo doce de lidar e é um país de uma beleza natural indescritível perfeito Colômbia já Colômbia já anote aí senhor Leste eu sempre falo isso quando eu falo de América do Norte eu vou falar de Estados Unidos eu vou falar da divisa com o Canadá fujam do roteiro Nova York Miami São Francisco São Diego fujam disso vão ali pra região me foge agora Cleveland ali na divisa com o Canadá onde tem as comunidades amiches pesquisem sobre comunidade amiche que são uns protestantes que vivem com os costumes do século XVII mas eles não usam nem calçados né não é só carroça século XVII não tem nem energia olha só e não é algo teatral é de fato voto cultural estrutural é mulher de barba que câncer vale muito a pena porque além de ser a divisa com o Canadá aquela região de rios e florestas aquela região é belíssima lindo e hoje eles abriram para o turismo e eles acolhem a gente nessas comunidades amiches para conhecer a cultura que envolve os votos pobreza, castidade não tem nada a ver mas na verdade eles são cara, é um produto rural ele quer viver na fazenda ele não se vestem e se comunica com comunidade é o obelisco? ele não tem carro é tipo obelisco ele não tem carro ele não tem energia elétrica ele opta por não ter então eles se vestem daquela forma tradicional que top e não é nada forjado não é teatral se alguém falar assim é teatral não, é cultural é cultural e por escolha própria escolha própria não é tipo ai o país não oferece não, eu quero ser essa pessoa sabe aqueles cavalos que tem a pata toda pata aquela patona peluda é esse mesmo sem estereótipo nós temos hoje no Brasil perto de Pirinópolis temos em São Tomé das Letras que é com vilas o pessoal se fecha e vai e eles querem viver numa vida mais simplista é escolha própria eles produzem tudo que comem e ali é autossustentável é, procurem depois na internet comunidade Amish nossa, excelente excelente já foi duas assim pancadas já foi pancada a América do Norte divisa com o Canadá e aí? outro lugar que eu sempre falo para as pessoas visitarem é o sul da Alemanha que você começa por Munique ok e faz todo o sul de trem até chegar a Augsburg 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 é onde tem a nasceu a devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e é uma das cidades das primeiras cidades do protestantismo no mundo eu ia falar que fui lá fundado vou nem falar mais não falo então a catedral de Augsburg ela tem uma característica muito peculiar além da cidade ser magnífica a catedral é dividida no meio porque como os protestantes se separaram dos romanos eles colocaram tiraram os altares dos fundos colaram os altares um no outro então de um lado ficam os protestantes e do outro os católicos nossa que coisa mais legal então você vê o que aconteceu no século XVI ali você tem uma aula do que foi a reforma protestante Lutero é de lá ou não? Lutero é próximo de lá próximo de lá e lá onde ele começa todo o seu é, tudo começa ali então esse sul da Alemanha que é pouco explorado Munique é maravilhoso começa em Munique que vale a pena a comida, a bebida as melhores cervejas da Alemanha estão em Munique e vale muito a pena porque as vezes a gente faz o roteiro vai lá pro norte vai pra Berlim que é longe pra Daná fica ali em Berlim faz aquela região Franckur, Franckur Franckur e foge desses roteiros vai fazer uma coisa mais interessante foge do clichê foge desse clichê porque vale a pena você vai ver a raiz do país e conhecer de fato o que é o país nossa e ao contrário do que as pessoas pensam os alemães são extremamente gentis educados e prestativos sim então vale muito a pena eu estive lá com o Eric e assim a forma deles verem a criança é uma porta de entrada ele sorri você fala assim não é alemão é o nosso pré-conceito assim como ele falou de Colômbia que a gente vai ver o Padre Escobar você acha que vai chegar na Alemanha vai ver Hitler tomou um brabo e todo o que é tipo linda linda não três dicas top tem mais continue eu ainda citaria dos roteiros que eu ainda faço eu cito ainda a Turquia que vale muito a pena sobretudo a região da Capadócia e citaria o Japão que é o lugar que vale muito a pena e os territórios asiáticos só para finalizar a região de Butão que é o país onde o índice de felicidade é o maior do mundo as pessoas mais satisfeitas do mundo estão ali e é um país que é construído em cima de colinas altíssimo é só em colinas e são lugares que vale muito a pena ser conhecidos nossa que show hein que show que show o rei você tem alguma dúvida você quer fazer alguma consideração cortar para emberar nossa e você está longe menino ele é bonito e cheiroso eu vou parar porque eu já estou pecando eu já estou falando você está pecando você está pecando não precisa passar a mãozinha para quem não está vendo está alisando aqui bom eu tenho eu estava comentando minha mãe meus pais são muito católicos e tal e minha mãe reza o terço eles são devotos a Santo Antônio que é algo para o Júnior que é meu irmão então todo um algo ali e minha mãe ali no terço teve um dia que ela voltou e falou Léo agora nós vamos fazer a salve rainha que é a oração que finaliza o terço vocês não conhecem nada desse rei eu conheço mas a salve pouco você sabe rezar a salve rainha e é o que ela vai rezar a salve rainha ela fala assim agora eu quero que você cante a salve rainha aí lascou como o padre Fábio Marinho canta eu falei mãe e como é que mesmo que ele canta fala pra mim em si bemol é um negócio assim é uma harmonia completamente desequilibrar ele papi fala mãe eu tenho escolha não nós vamos finalizar o terço e todo o terço eu finalizo eu pego o violão e eu tenho que fazer a salve rainha que o padre Fábio faz que ela ouvi é um negócio assim não ela é uma realmente ela é uma harmonia quando eu criei essa música eu falo ai meu Deus a salve rainha é uma ejaculatória que é uma invocação e eu fiz de fato como prece então eu quis colocar na música o povo pedindo então por isso que ela não tem ritmo ela não tem cadência ela não tem cadência eu coloco ela como uma conversa mesmo então ela não tem ritmo ela tem só o acorde e aí todo dia 13 de junho que é o dia de Santo Antônio eu lembro do padre Fábio que é a hora que me violão vai lá vai lá e eu falo já vai Santo Antônio de Lisboa que era português e morreu em Pádua na Itália ele está sepultado em Pádua e a devoção que chega pra nós é Santo Antônio de Pádua mas ele era português de Lisboa olha só é o padrinho da minha cidade Pato de Minas muito bem então 3 de junho feriado lá pra nós Fabrício, obrigado eu sou cara muito feliz eu queria muito agradecer a presença do nosso padre Fábio chamando-o de padre agora esse é um episódio que eu acho que vai gerar muita curiosidade da galera pra quebra de paradigmas pra entender a realidade e de que não é porque você é padre não é que você é padre que você é careta ou que você é isso ou que você é aquilo então o que a gente está fazendo aqui é essencial eu acho pra que possa gerar esse engajamento com a igreja e com o ser do padre em si minha esposa é muito católica ela encabeça um grupo de oração lá na minha cidade o pessoal fala minha esposa é ele já tirou o corpo fora é claro não é porque o grupo é de mulheres ela vai sozinha é porque o grupo é de mulheres é o grupo de se não me engano de flores e de aço que é de Santa Terezinha então esse não me cabe né mas eu estou lá com ela então ela encabeça esse grupo de mulheres lá então ela com certeza vai ouvir muito esse episódio vai ser bem legal e aí por isso que eu te falei desse negócio de Lisier que elas são uma devoção muito grande com Santa Terezinha é pertinho de Paris quando elas quiserem ir a Paris pega um ônibus pode ter um trem então gratidão por estar com a gente aqui hoje compartilhar essas experiências aqui falar desses roteiros que não é nada clichê que muitos tem medo de estarem lá como a Terra Santa esses clientes meus tem medo e tal a gente vai fazer esse roteiro nada de medo e estamos juntos só um parênteses em Lisier existe o túmulo de Santa Terezinha onde ela foi septada no começo não existia ainda o santuário a igreja que foi construída nesse período Edith Piaf foi adotada por uma prostituta e ela vivia num prostíbulo e Edith Piaf ficou cega por uma doença na infância e essas prostitutas que foi a mãe adotiva de Edith Piaf a levou a Lisier e ela começou uma devoção muito grande a Santa Terezinha Edith Piaf e ela ia todos os anos visitar o túmulo de Santa Terezinha e diante do túmulo de Santa Terezinha ela recobrou redobrou a visão a visão ela voltou a enxergar diante do túmulo de Santa Terezinha ela tinha ficado cega na infância e ela diante do túmulo de Santa Terezinha pediu pra voltar a ver aí ela abriu os olhos e a primeira coisa que ela viu foi a Santa Terezinha o túmulo de Santa Terezinha é é irado é top é a história de Edith Piaf Machadinho que maravilha né ah eu tô extasiado aqui eu tô em extasi tô percebendo eu tô vendo eu estudei fiz o dever de casa tô muito grato quebrou vários paradigmas vários estereótipos aí que a gente tem na nossa mente então independente da religião que discutimos aqui esse programa é pra todos que abre a mente estudamos muito antropologia história mundial pra nós sabermos aonde que nós queremos chegar a gente tem que saber de onde viemos então essa é uma uma mensagem um lema nosso um lema meu particularmente falou bonito não falou? nossa então obrigado a todos que nos acompanham aí no Spotify no Youtube obrigado a presença do Fábio Marim que eu que agradeço o convite foi muito prazeroso nossa conversa hoje foi muito bom foi muito legal eu primeiro tenho que agradecer ao Tiago Migão é um dos melhores músicos de Uberlândia um baixista excepcional foi que virou pai aí as coisas começou ele tinha um baixo de 45 mil reais aí ele falou assim eu preciso comprar em fraldas comprou em fraldas já tocou com SPC isso aí já tocou com Gambiarra mas obrigado viu e obrigado ao Lécio Andrade que é o nosso diretor de imagens e eu te agradeço demais por estar aqui meu parceiro Fábio Marim que honra ter o senhor aqui ao nosso lado eu que agradeço vocês a disponibilidade pra me receber esse convite tão gentil pra podermos falar um pouquinho sobre isso eu espero que a gente tenha quebrado um pouco de paradigma e você que está nos ouvindo e que tenha vontade de experienciar um pouquinho disso nós temos alguns grupos que saem procurem saber que nós vamos com certeza eu que teria a maior honra de um dia viajar com o senhor seria um grande prazer seria muito legal mesmo acredito que seus grupos são bem encaminhados busque aqui os meninos de agências sempre que tiver pra que eles também divulguem e consigam multiplicar pra os que nos escutam de Patos de Minas eu e aquele cara ali vai fazer vai fazer eu e meu brother ali nós vamos fazer um pra Terra Santa se preparar eu acho importante meu guia ali vai agilizar nós de Patos de Minas vamos representar lá João Pinheiro a sua clientela João Pinheiro e o Carnaíba São Gotardo a gente vai pra Terra Santa se Deus quiser isso aí é isso aí procure que nós vamos fazer a ponte eu tenho esse roteiro de maio pra Terra Santa que é Israel Jordânia mas já pode fechar seu grupo segundo semestre já tá fechado galera o Padre João Pinheiro ele tem um grupo fortíssimo lá eu ainda vou nesse dos vinhos do leste europeu você vai ver nós vamos viajar se tiver comida e bebida você tá dentro é nós vamos viajar bom dia é isso aí pessoal um grande abraço a você que nos ouviu que nos assistiu através do Spotify ou do YouTube e eu deixo um salve e venha sempre tá muito obrigado a todos agradeço beijo a todo mundo tchau gente beijo